Sejam bem-vindos ao primeiro Fute do John, com essas lenas ao meu lado, Murilo e Folha. Meu Deus do céu, que loucura que vai ser isso aqui hoje. Sejam bem-vindos, chat. Que loucura, mano. Eu tô ansioso, boa noite, galera, família do chat. Já se prepara, porque hoje o futebol vai ser um tanto quanto diferenciado. Olha, eu confesso que eu tava com a expectativa mais baixa em relação aos convidados, mas tem gente boa e já vou começar com crítica e polêmica, posso? Na hora de separar o time, o Racha fez a panelaça do Racha. Não, tá uma panela absurda, absurda. Tipo, os caras ainda estavam me zonando, ah, você não vai... Rapaz, eu fico aqui tranquilo narrando, não jogo bola, mas já já eu entro ali, eu fico no banco, sem estresse. Os meninos já estão se preparando, hoje nós temos uma produção braba, braba mesmo. Comentaristas rodando nessa live, vai ter tudo, tudo, tudo pra tentar ser uma parada pra gente fazer aqui todo mês na nossa live, com esses fenômenos aqui, vocês devem conhecer essas vozes de outras transmissões, de eventos e tudo mais. Enfim, os caras são brabos, né? E o juiz já tá no aguardo da autorização do John pra poder iniciar a primeira partida. Olha esse molejo profissional. Você sabe que essa foi uma condição, né? Depois que o Racha montou a panela, falaram, beleza, faz a panela, mas fica com boca. Aí equilibra, né? Caraca, jogaram logo boca, como café com leite, aí não tem como, aí não tem como. Vamos rodar, chat? Eu quero ver o hype de vocês aí no chat, pra gente liberar isso aqui, vocês têm que estar online. Quero ver o chat feliz, eu quero ver todo mundo ansioso, convida seus amigos, posta aquele stories assistindo a gente, pra gente rodar aquele foot todo mês. Fala pra tropa, tamo online, cadê o chat? Cadê o chat? Todo mundo a milhão, olha o Racha já aquecendo. Racha falou que amanhã tem jogo, não ia jogar, mas ele se animou. Ele falou, eu preciso mostrar um pouquinho da minha habilidade e esquentar pro meu futebol de amanhã. Só que nem ele esperava o nível tão alto que temos aqui nessa noite de sabadão. O Racha hoje, ele se considera o maior profissional de jogo amistoso do Brasil, né? Jogo de fim de ano, jogo festivo, amigos do Zico contra amigos do Ronaldo. Artilheiro, por sinal. O Racha tá lá. Artilheiro. O 0-1. O 0-1, hein? Profissional de jogo amistoso. E outro, dos streamers, ele fala que é o melhor. Melhor da tropa que joga Free Fire, ele bate no peito que é o melhor e ninguém ganha dele. Bom de bola, bom de bola, bom de bola. Você acha? Muito rápido, chuta bem. Esforçado. Não, não, o Racha é bom de bola. O Racha, ele só... Você joga videogame? Jogo. O Racha nasceu sem o X. Ele não tem o botão do toque, né? Não tem. Ele corre e chuta, mas ele é rápido e chuta bem. Mas o esforço que eu falo do Racha é o seguinte, ele é um cara que ele vai, ataca, ele volta pra marcar. Vamos ver se ele vai manter essa qualidade futebolística no dia de hoje. E vai precisar, né? Vai precisar. E vai precisar. Porque tá se envolvendo em várias, né? Tem aí um possível desafio no futuro. Vai ter que saber defender e atacar o Racha. Eu vou deixar agora aqui com vocês. Faz isso não. Pode liberar pro juiz, vou ficar ali de longe. Chat, vai começar o futezinho, posta aquele stories, marca a gente aí. Vou tá repostando, mó galera que tá assistindo. Sejam bem-vindos ao primeiro Fute do John. Então vambora, apito o árbitro, começa a partida. Meu amigo Folhinha Piozinho já deu chute. Pra fora. Temos o time de verde e o time de branco. Escalação acontecendo nesse momento. Time de verde tem... Temos time de verde e folha. Caio Lô, Vitor Lô, Racha, Moleque John, Joe e Boca. E no time branco temos Serral Pio. Temos o Marcovi... Marcovi ou Marcovi? Marcovi. Marcovi, o Gélio, o Cascão e o Nosquita. Enquanto já tem aquele toque de bola. Racha já toca pelo meio. Tem tentativa marcação. Moleque Joe já vem roubando a bola. Olha a tentativa enfiada. Lá ele, do menino Racha, pra tentar buscar um jogo. Começa um tanto quanto quente, Luiz Paulo Fôlego. Eu gosto que o Racha acha que ele tá no estádio, no campo. Tentou um lançamento de uma bola... Uma quadra pequena, bola no chão, roda a bola, Racha. E lá vem o Pio. Piozinho tentou o passe. Conseguiu o passe ali no cantinho da esquerda. A zaga já vem pesada e o Boca, de 0-9, com toda a sua estrutura corporal, falou que vai usar o corpo pra cima de quem vier tentar buscar o ataque para o time dele. Na verdade, uma das estratégias do time verde é tentar usar o corpo do Boca, né? Alguém segurar pelos pés e usar ele como um bastão pra interromper as jogadas ofensivas. Uma expectativa muito grande que tinha, Murilo, era um possível confronto aí entre Serói e Piozinho. Meu Deus, Boquinha, meu Deus, Boquinha. Mas os dois estão no mesmo time, né? Serói e Pio estão no mesmo time, pra tristeza ou alegria de alguns... Ô, professor! O árbitro favorito ergueu a mão, hein? Temos falta ali nesse momento. Esse é fenômeno, hein? Esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. Eu quero ver ele mostrar principalmente atitude em jogos disputados como esse. Richas, ali, já sendo carregada. Se você acompanha no replay, olha isso. Olha esse replay. Estou em pé, batendo palmas pra produção, que eu não esperava o replay instantâneo. Que isso, deu mole. Aí foi espetáculo, hein? Deu mole. Ô, John! Que isso, hein, John? Tá maluco, ó. Você tava esperando o replay? Não tava, mas nem eu tava esperando a gente aparecendo ali também. Enquanto zero a zero a partida, muito obrigado a você que nos acompanha no primeiro foot do John. Já tem lateral a ser arremessada ali. Já fizeram a troca. Moleque Joe já aparecendo, tentando buscar um visual. Opa! Meu Deus do céu! Calma! Caiu o Lua ali, deu, deu, quase deu mole. Moleque Joe recebe pelo meio, tenta buscar o toque. Ali o passe pro Racha. O que é isso, Racha? O que é isso? Tentativa de passe na distância, na tranquilidade nesse momento. Eu vou fazer um pedido pro nosso cameraman. Faça dois. Tentar fechar, pegar um zoom do microfone do nosso árbitro favorito. Por favor. Pro pessoal de casa que não conhece, tá maluco. Faz toda a diferença. Tá maluco. Dá uma olhada, aparelhagem pra ele conversar com o VAR. É, o Boca tá tentando se achar em campo ali. Mais um passe passando próximo a ele. Ele acabou não recebendo. Piozinho, ó. Recua pro goleiro. Temos o goleiro Zé, de um bet. E temos também o Baldi, do outro lado. O Serol recebe a bola. Levanta a cabeça, vai tentar o chute. Gol! Serol! Serol é o nome dele. Abre o placar para o time branco. A brincadeira começou, Folhinha. Ah, e o Serol, que é um jogador muito alto, né? Pernão comprido ali, abriu espaço, deixou na canhotinha. Bateu tranquilo, bateu firme, cruzado. Sem chance pro goleiro Baldi, que tomara que não tome um chute. Tomara, porque... Eu entendi. Mas alguém em algum momento vai chutar o Baldi. Eu entendi. E quando temos o Racha recomeçando lá atrás. Ele foi travar no piozinho, tentou chutar. Que defesa! Valorizou. Acabaram as críticas ao Baldi no chat, né? Valorizou, valorizou. Foi bem, foi bem. Valorizou, temos arremessou lateral para a equipe do time branco. Jogou na área, tentou o pulo, cascão. Foi ele quem tentou buscar a cabeçada, mas acabou não sendo efetivo. Saída de bola do time verde. Inverte pela lateral esquerda. Precisa sair do toque, tomara e pedalada do Racha. Pedalou, se manteve no campo defensivo da sua equipe. Tentou jogar pro outro lado, se enrolou duas vezes. Vai tentar buscar a passagem. O árbitro falou que não foi nada. Ele sobe. Vai tentar cortar pra direita. Tentou driblar mais um. Na verdade não era o Racha, Vitor Loutinho. Vitor Loutinho. Fiz essa brincadeira. Racha agora aparece. O Vitor Loutinho carregou tanto tempo a bola que o Racha ficou chateado e foi lá buscar. É, mas a gente pode dar nome pros times? Por favor. Porque aqui é o inimigos do passe. Time verde, inimigos do passe. E o time de branco, por enquanto, vai ficar como o time de branco mesmo. Até a gente achar um nome. Até a gente achar um nome. Tentativa lá pela lateral direita interceptada. Agora, pelo tipo, como é que é? Inimigos do passe. Inimigos do passe. O famoso Fome Zero. É isso. Recomeça a bola racha. Tocou para a Caiolô. Recomeça lá na parte de trás. Mais uma vez, moleque Joe. Levanta a cabeça. Precisa achar alguém ali pelo meio de campo pra poder dar jogo. Eles vão tocando bola, mas não estão conseguindo sair do campo de defesa. Falei, eita, meu Deus do céu. Moleque Joe quase deu uma entregada. Calma aí, moleque Joe. Câmera no detalhe. Saiu bem. Conseguiu tocar no meio. Meu Deus, Boquinha. O Boca de Zero não habitava por ali, mas foi que é o Loquim. Foi interceptado. Toma ali tentativa de passe. Ele veio para buscar a bola mais uma vez. Olha o piozinho. Cortou pelo meio. Boca tenta buscar o entrave e não conseguiu. Racha quem vem roubar a bola. Ele sai pela lateral direita. Eita! Não foi nada, hein? Foi bola, hein? Não foi nada nesse momento. O juiz manda seguir. Tentativa de ataque. Ser alzeira. Pernas de Saracura. Tenta roubar a bola. Acabou sendo interceptado mais uma vez. Vitor Loh. Quem conseguiu tomar? E aí é uma coisa que a gente vai acostumando a ver. Quem acompanha eles, né? O Caio Loh fazendo o pivô ali na frente. Tentando segurar. Mas dessa vez não deu certo. O Boca ficou meio confuso. Foi para cima. E vem o Vitor Loh. Vitor Loh deu uma animada. Toca em Caio Loh. Recebe a bola. Já joga na direita. Racha quem vem buscar. Vai tentar o chute na distância. Meu Deus! O chute golaço! Na sobra! No bati pronto. Tem que valorizar o gol. Tem que valorizar o gol. Golaço! Caio Loh garante o dele. Calma aí. Parou. Comissão de arbitragem agora comemorando o gol junto. Polêmica! É porque o time... Não, eu ia fazer um comentário. Não vou fazer. Mas é o seguinte. Está tudo liberado porque quando saiu o gol do Serol, o árbitro favorito também comemorou. Ok. Para os dois lados. Está torcendo para todo mundo. Ele torce pelo bom futebol. Está tudo em casa. E o Caio Loh. CL9. Matador. Pegou o rebote. Guardou o dele para a alegria da torcida do chat. Que vai à loucura. E toma ali. Tentando ativar tudo igual nesse momento. Um a um. Boca de 0.9. E se encontrou na partida. Agora vai ser o tanque de guerra da zaga do time inimigos do passe. Boca vem para tentar recomeçar a jogada. Acabou sendo interceptado. Começa no gol. E o posicionamento do professor, hein? Pergadinho. Posicionamento T.D.H. Vem toque de bola de novo. Time inimigos do passe. Agora recomeçando. Moleque Joe vai tentando buscar o drible. Faz a rotação. Recebe mais uma vez Vitor Loh. Tere pela direita. Ele tenta um passe em profundidade. Jogou a Boca de 0.9. Acaba errando o chute. Uma oportunidade incrível, Luiz Paulo Folha. A única dificuldade do Boca no futebol é a bola, né? Ele é um jogador muito qualificado. Ele precisa treinar um pouquinho, melhorar alguns elementos, né? O passe, o domínio, o chute, o cabeceio, a velocidade, o posicionamento e a noção de jogo. Ele, resolvendo esses probleminhas que ele tem, ele vira um super jogador. Fisicamente, também é abaixo. Eu acho que habilidade e o físico é o que mais conta, né? E é o que não tem. Não tem. E tá difícil. Mas vamos lá. Enquanto o nosso árbitro favorito já marcou uma falta. Time branco. Ih, Sierra Alzeira. O famoso cigarro solto. Quem vai bater essa falta? Pode jogar. Racha já fica por ali. Arramar barreira ali de meio quilo. Tem jogador tentando. Dá uma empurrada. Cascão vem por ali. Será que ele vai tentar buscar o passe? O passe veio pela esquerda. Jogadinha ensaiada que não teve ensaio. O goleiro já sai pra tentar tirar, mas acho que foi escanteio. Que o Serol deve ter ficado puto. Meu Deus. Que o Cascão passou a bola. É brincadeira. Em vez de chutar direto. É. Aí o clima fica tenso entre os brothers. Vemos agora saída. 8 minutos e 35 nesse momento de partida. Enquanto vamos acompanhando o jogo duro, jogo difícil. Moleque de ouro. Chegou por ali. Garantiu drible. Fez o passe. Meu Deus, o que ele tá fazendo ali pra todo mundo? Não. Pra fora. Vitor Lô fez a sambadinha na frente da zaga do time branco. Isso aí é o Vitor Lô Prime. Recebe, dribla um, tira o outro, derruba o goleiro e bate pra fora. Esse é o Prime. Esse é o Prime. Ok. Pra quem tá acostumado, é um crao. O Vitor Lô joga muita bola, mas dessa vez acabou finalizando pra fora. E olha ali, ó. A graça. A graça. No 1x1. Eita, tentou chapelar por ali. Foi bloqueado. Moleque de ouro tentou dar aquela chapelada. Ainda conseguiu fazer um leve lençol ali. Talvez um protetor de colchão. Vamos agora. Serol. Acabou o tomo na bola. Tenta buscar o chute. Foi interceptado rapidamente por Caio Lô. E é legal que os irmãos Lô estão pelo evento, pela festividade. O Serol não tá nem aí. Pegou, puxa pra esquerda e tenta bater no gol. É isso. Eles querem gol. Eles querem caixa. Eles querem fazer história no nosso primeiro foot do John. Lembrando a vocês que é um oferecimento de JohnBet.com. Paga, John. Enquanto tem tentativa de saída mais uma vez. O time inimigos do passe vem pro ataque. Quem tá por lá é ele, Vitor Lô. Ele faz o passe boquinha. Ah, ele se enroleu. Acho que foi o Boca quem cometeu essa falta aí, hein? O Rashi está no chão. Pede pênalti. A equipe, temos... Nós que tá, já levantou os braços e falou o que que tá acontecendo pro Xecho? O mais impressionante é que o professor trocou de roupa. Ele tava de amarelo e agora ele tá de azul. Eu não tinha reparado. Mas, rápido, ó o microfone. Detalhe no microfone dele. Não põe a mão em mim. Toda a comunicação... Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo a gente. Vai ter que não varem, professor. Eu acho que vai ter que rolar um VAR enquanto você acompanha no replay. Olha como se... Eu acho que foi o Boca, tá? Eu acho que... Olha. Eu acho que foi o Boca, mas o pênalti marcado, quem vai para a cobrança é ele. Racha. Vai bater... Golaço! Goleiro pra um lado, bola pro outro. E o Racha contabiliza 2x1 para a equipe inimigos do passe. Após revisão do lance ali, pena que o professor não foi pro VAR, hein? Que era amarelo pro Racha. Mas eu... Racha claramente se jogou. Eu dei a ideia pra ele. Eu também falei aqui. De utilizar o Cascão, seu familiar, pra isso. Opa, opa. Opa, tem revisão, hein? Que isso? Tem revisão, hein? Sai boca. Mas vai rever depois que bateu o pênalti? Temos VAR, hein? Temos VAR agora, hein? Ah, não. Foi gol, não. Beleza. Ele reviu o VAR, mas não serviu. É isso. É o tipo de arbitragem que o Brasil gosta. Eu nunca mais critico o árbitro profissional, tá? Calma aí. O que foi? Ah, vai tomar amarelo. Vai ter cartão, hein? Vai tomar amarelo. Quem? Vai ter cartão, hein? Amarelo ali pro jogador que tá no banco. Vai ter cartão. Pro Boca. Boca de 0-9 por agredir o seu próprio companheiro de equipe. Pela falta no Racha que foi marcada a pênalti. Que não deveria. Sim. Mas foi marcado. E o John entrou em... E o John entrou em... O John enquadra. Temos John enquadra enquanto o Piozinho vai para a cobrança. E era uma saída de meio de campo que virou bola ao chão. Do nada. Do nada. Do nada. Regras sendo seguidas à risca aqui. Saída de bola do time branco. Vai perdendo por 2x1. Goleiro já joga na esquerda. Mais um jogador adentrando a sua equipe. Branco também teve substituição. Piozinho vai tentando buscar o drible ali. Meu Deus, Piozinho. Eu acho que foi na bola. Vitor Loh foi na bola. Saída rápida. Opa. O Juiz já manda voltar. Não sei se ele vai marcar falta nesse momento em cima de Piozinho. Foi mais falta que o pênalti, tá? Foi mais falta que o pênalti? Muito mais falta que o pênalti. Então isso já conta a ponto, né? Não foi nada também. Mas foi mais falta que o pênalti. Já conta a ponta. Eu gostei que o John já cobrou o lateral com o pé. Ô, John! O lateral é com a mão! Beleza. A explicação é importante nesse momento didática, trazendo todas as informações. Enquanto agora, assim, olhando no replay, entendi uma leve falta ali. Não, tem um contato. A gente pode discutir se foi falta ou não, mas tem um contato. Agora é bom lembrar, né? O pessoal de casa, aqui no Futebol Society, o Futset, como você preferir, todas as cobranças. Lateral, escanteio, tudo com a mão. Sim. O nosso Futset, que eu acho que estão jogando cinco ou seis na linha. É. Não sei dizer, mas lá vem ele. Nós que está. Já buscou o drible pra cima do John. Ele veio pro ataque e tentou um elástico. Manteve a posse de Paulo Goleiro Baldi. Vem na tranquilidade pra recomeçar pra equipe. Foi bem. Inimigos do passe. Ih! Provocou o monstro. O Nós que está provocou o Serol. O Serol não racha. O Racha já veio pra tentar buscar, quem sabe, uma leve canetinha. Tentou ali. O Racha acabou tomando um elástico. Não gostou, mas também não conseguiu a caneta. E a bola volta pro time branco. Piozinho na bola. Piozinho vai pra bater a falta. Já está se preparando. Vai no gol, hein? Será que o Cascão vai ali fazer jogadinha ensaida sem ensaio de novo? Tentou o passe. Retirado de moleque Joe. Vem tentando voltar de novo o Vitor Loh. Já cortou o primeiro. Cortou o segundo. Interceptado. Rápido e rasteiro. O Noski chegou por lá e tirou a bola. Joga bem o Vitor Loh, né? O Vitor Loh, se estiver ouvindo, parabéns, hein? Joga a bola você. Tá jogando o fino do fino. Vem Serol recebendo a bola pelo meio. Ele já dá o passe, dá uma recuada. Tentativa de saída. Bola roubada. Pediu falta. Vem chegando ele. Caiu o Loh. Buscou. Tocou pra direita. Meu Deus. Que recuada agora. O Piozinho voltou. Buscou a bola. Faz a jogada de ataque. Piozinho tentou buscar o chute. O goleiro na tranquilidade e tira. Moleque, John recomeça. É, os irmãos Loh ali. Mais uma oportunidade de gol. Acabou. E agora é ele, hein? Agora é ele. Pedala. A lenda. Achei que o John ia viver o momento de craque dele. Vai pra cima, John. Vai pra cima. Ele jogou. Não, ele fez um tic-tac. Ele trabalhou num dois. O arroz e o feijão. Foi pra marcar. Seu amora. O John roubou a bola. Jogando sério, John. Tomou uma raspada do Serol ali. Que vem pela esquerda. Já faz o passe do Serol. Tem tentativa de bola. Opa! Jogador do chão. Será que foi pra cartão, Folhinha? Não. Não foi? Não. Não, acho que também nem foi. Porque tá todo mundo cobrando. De novo. De novo. Não foi nem falta aí, ó. Vamos ver. Tem o contato. Tem o contato. O contato foi forte, filho. Tem o contato ali. O Markov tenta o drible. Acaba sendo tocado. Acho que ele dá aquela valorizada legal. Mas teve o contato. Valorizou. O Markov bate a falta. Recua. Tem tentativa de bola lá pela direita. Vem chegando. Nós. Que tá! Acaba isolando a bola. É, meus amigos. Pra que só se divertir se você também pode ganhar? JohnBet.com Paga, John. Tem tentativa de saída. Moleque, John já tentou um passo em profundidade ali. Impressionado com a estrutura aqui do evento. O LED ali atrás. Coisa linda, hein? O John realmente... Um jogo de câmeras absurdo. Replay instantâneo. Mandaram mal na narração e comentário na hora de contratar. Mas tudo bem. Fica a dica aí pro próximo evento, viu, John? Olha o nosso que tá. Vai tentar uma corometra. Não! Deu a chapadinha. Achei que ele ia chapar. Aí! Olha essa saída de bola. O que o Vitor Lô tá jogando. Não é brincadeira. Ele é bola, ele é bola. Olha o John! Olha o passe do John! Era pra ganhar a sua primeira assistência no fute do John. Mas ele acabou que o passe foi bom, mas Caiolô não conseguiu a finalização. Fica a dica aí pro John. Próximo evento, trazer um narrador e um comentarista melhor. Meu Deus do céu! Mas a produção tá de parabéns. Agora o mais legal, Murilão, vou falar aqui. Vou trazer os bastidores. Tavam ajeitando aqui a cor. Aí eu vi todo mundo da bancada falando assim. Não, ficou escuro, ficou escuro, ficou escuro. Bum, subiu o brilho. Agora tá coisa linda, viu produção? Aqui quem sabe faz ao vivo, ó. Não, tá maluco. Claridade subindo. O John tá trabalhando um pouco na zaga e tá tentando controlar a equipe. O John entrou pra ser o comandante ali, né? O CPT, o Game Leader? O Game Leader, exatamente. Só passando as informações, passando as instruções e dando um abraço no Piozinho. Olha o chute! Tá lá! Gol! É dele! É do John! Ele levanta o cartão vermelho. Ele expulsa o time adversário depois de botar esse chute na caixa. Agora, se o professor não for provar, rever esse gol, ele é maluco. Olha esse replay, olha esse replay, a bola resvala, bate pra lá, é o gol pinball. Foi um gol pinball. Olha, lá bate nas costas do John, pega de canhota ali de primeira, sem deixar cair. E não foi rever, né? Podia, né? Dar um suspense a mais. Podia. Primeiro gol do John no futebol do John. Primeiro gol dele, 3x1 para inimigos do passeio. E saiu, hein? O time branco, o John já foi substituído. Já saiu. Tem que sair enquanto tá ganhando. Foi ligeiro, o John. Deixou o dele. Tem que sair enquanto tá ganhando. O time branco, eu acho que tá faltando apelidar o time branco. É. Acho que o que falta nesse momento é apelidar o time do branco. Olha lá. John já substituído depois de garantir o gol, comemora com seus companheiros e até com adversários no banco de reserva. Percival para o ataque. Fez um bom passe. Olha a tentativa de cruzamento, não tinha ninguém. Markov ainda olhou, levantou a cabeça, mas ninguém acreditou no ataque. Eu tô olhando ali, tentando contar pra ver se o time de branco tá com o mesmo número de jogador do time de verde na quadra. Será? Tô maluco? Será que temos superioridade numérica? Racha recebe. Já faz o passe no centro. Meu Deus do céu, roubaram rápido. Bateram a carteira, a boquinha vem de novo. Péssima notícia, hein, Murilo? Diga. Tá tudo igual em número de pessoas na quadra mesmo. O preguiça FC tá difícil mesmo. Tá difícil. Nascita faz o passe. Jogador recebe na esquerda, já dá aquela recuada. Piozinho. Olha pra direita. Tem dois por lá. Serau recebe. Tenta achar um espaço para adentrar o campo adversário, mas fácil não está. Temos Serau recebendo a bola de novo. No meio de dois. Ele conseguiu o passe. Tentou buscar um dois. Olha o que o Nascita fez. Olha essa tabeladinha. A bola acaba saindo pela lateral. E o árbitro marca lateral para a equipe do Inimigos do Passe 3x1 nesse momento. Eu pedi para o chat, né? Pessoal do chat, mandem um nome, um apelido para o time de branco. Por favor, nos ajudem. E vem o Vitor Loh. Vitor Loh. A Racha já entrou rapidamente para tentar pegar, mas foi interceptado por um belíssimo carrinho de Markov. Passe no Serau. Nascita já passa. Serau garante o passe. Dá para fazer a triangulação. Tentou jogar por cima. A zaga vem. O Racha voltou para marcar. O Racha começa a jogar na moleque de ouro. Ele tenta buscar a zaga. Tentou o cotinho para a esquerda. Foi interceptado. Mais uma briga. Mais uma briga bonita. Nascita recebe. Tenta o chute. Jumbet.com. Paga, Jum. Para fora. Pegou embaixo. Acabou isolando. Para a alegria do pessoal aqui de fora. E volta o Gélio. Sai o nóis que está e volta o Gélio. O Gélio voltou agora para tentar reformular ali a equipe branca. O jogador de azul. Eu não... Ele é o árbitro. Não, não. O jogador de azul é o árbitro. O de azul claro do time branco. Esse jogador. O zagueiraço. Ah, tá. O zagueiraço. Ô, John. Quem é o de azul que entrou o grandão? Azul claro no time branco. Amigo do Yuri. Amigo do Yuri e zagueiraço. Então pronto. Agora o nome do time branco é Amigos do Yuri. Amigo do Yuri. Lá vai Amigo do Yuri. Agora conseguiu uma retirada boa ali da zaga. Ele que... Meu amigo, eu acho que está no esporte errado. Não pela falta de habilidade, mas pelo tamanho. O Piozinho chegou na frente do gol. Acabou jogando para fora. Ficou curto o campo ali para o Pio. E aí o Amigo do Yuri e o Serol. Os dois muito grandes fisicamente, né? Olha o Boca. Olha o Boca, Murilo. Olha o Boquinha. Excepcional. Ataque brilha. Estrela do Boca de 0,9. Nove tentativas. Zero gols. Zero gols. Boca de 0,9. Zero gols. Exatamente. Ele honra. Lá vem chegando mais uma vez tentativa de chute. Lá na direita foi o Gélio quem... Número de gols zero. Chutes a gols nove. Nove. É isso. Boca de zero gols. Nove tentativas. Brincadeiras à parte. Crack. Crack da equipe. Agora eu não sei de qual equipe ele é o crack. Essa fica a minha dúvida. Na verdade, eles põem como punição, né? O Boca. Serol recebe. Tem o Gélio com ele. Ele olha. Tem Piozinho também. Espera passar pela direita. Tem jogador. Meu Deus. Marcov fez a passagem. Acreditei na tentativa. Ele toca. Triangulação rápida da equipe do Branco. Tentativa de chute. Meu Deus. Sobrou. Serol. Acabou sendo roubada. Raptada por Racha. Racha vem para sair. Saiu atropelando no meio do caminho. Bate a lateral. Rápida. Tem tentativa de ataque do Verde de novo. O goleiro defende. Olha a sobra. O goleiro na tranquilidade. Agora pega o time Verde inteiro lá. Só tem um na zaga, hein? É, mas demorou um pouquinho. Passa a bola, Serol. Hum, mais uma chegada. Mais uma tentativa do time de Branco. Mas não sai o gol. Esse jogador também do time de Branco. É novo. É jogador novo. Substituição foi feita. Peço desculpas aí se a gente acaba errando algum nome. Ai, 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 ai. Mas vamos embora. Eita, chá pelada. Deu-lhe aquela chá pelada e o juiz parou. Parou porque ele quer ver o replay do chapéu. Pediu o replay do chapéu. Peraí, peraí, peraí. Ele não fala nada porque ele não sabe o que ele deu. Ele tá confuso. Olha lá. Ele riu. Ele riu. Não riu não. Trabalha sério. É o nosso árbitro favorito. Olha essa chá pelada. Ele ficou esperando. O juiz. Ele queria o replay. Ele ficou esperando pra ver o que a gente ia falar que foi. Ele queria o replay. E aí ele não sabia o que dá lá. Ele queria o replay. Tentativa de saída. Eu quero saber como é que tá o chat. Quais nomes temos para o time de Branco. Olha o Júlio de Natrave. Quase tenta encurtar o placar, mas o time de Branco não consegue. Tá difícil. Tá difícil acertar. Calma aí que tem reclamação no meio de campo, hein? Então, acho que estão discutindo se pegou na trave de dentro, né? Naquela barra. Ok. Ali de cima, de trás do gol, pra ver se foi gol. Mas eu acho que não, né? Senão, acho que o time de Branco teria reclamado muito mais. Vitor Loh já tentou buscar uma chapelada. Faz o passe. Boca de 0,9. Chute forte. Mas o goleiro Zé foi na tranquilidade pra garantir essa defesa. Temos tentativa de ataque. Moleque Joe acabou chutando pra fora. Interceptaram o Serol utilizando o braço da garça. Aí, ó. Agora, vamos ter no replay. Pancada. Não, foi... Na trave, né? Na trave. Pra mim foi na trave externa. Mais uma tentativa de chute. Cascão bateu defesaça do Zé. Esse passou bem. Esse passou bem. Vamos na tentativa agora. Mais uma tentativa de chute. Enquanto estamos acompanhando aqui o que vocês estão mandando no chat. Já já teremos informações de ideias de nome para o time Branco. Enquanto tem tentativa de ataque. Vitor Loh, na tranquilidade, tirou. Vemos arremesso lateral sendo batido. Vitor Loh recebe. Eita! Olha o corte seco. Vai voltar. Pra onde, meu querido? Olha o Boca na frente do gol. O que é isso, Boquinha? É o Boca de 0-11. Nossa senhora, o Boca... Mas tá tentando, né? Se movimenta, aparece. Só não consegue fazer nada. Mas ele tenta. Ele tenta. Eu acho que tentativa pode vir a fazer toda a diferença. E o time verde, nesse momento, tem a vantagem no placar, né? É 3x1 pro time verde. Então vai forçando o jogo no Boca. Pra ver se o Boca consegue fazer o primeiro gol da vida dele. Vão tentando facilitar a vida. Lá vem tentativa de ataque interceptado. E agora, hein? Vem Gélio. Ele para na frente, deu o passe. Serão! Gol! É o segundo gol do time Branco. Lúcio é o nome dele. Dois gols do time Branco, dois gols do Serol, 100% de aproveitamento. E apesar dos dois gols do Serol, dá pra mostrar que não tem intimidade, né? Porque ele faz o gol e olha pra câmera de transmissão. Tem que olhar na outra, Serol. Tem que olhar na focada. Mas faz o segundo gol dele, tem sido aí o destaque ofensivo do time de Branco. E a trotadinha na saída lá, vem Boquinha. Nossa senhora. Agressividade do atacante barra zagueiro da equipe verde barra branco. O Boca foi, tentou uma voadora e quase se machucou. Que é uma questão... Olha a tentativa de bike. Acaba não sendo como gostaria, Caio Lú. Faz o passe na direita. Racha recebe, vai tentar na distância. O goleiro tirando a tranquilidade. O Piozinho já vem pra recomeçar. Faz o rolinho, tentou o passe, interceptado. Quem chegou por lá foi Caio Lú. Caio Lú. Tem o goleiro na frente, armou. Boca de 0,9. Não, Boquinha. Boca de 0,12 já. 0,12. E ele vai tentando, né? O time de verde vai tentando encontrar ali o Boca. Pra quem sabe... Como é que é a regra, produção? É um, dois, cinco, vira, Boca, acaba? Se for gol do Boca, acaba pelada, vai todo mundo embora. Beleza. 25, quase 26 minutos de partida. Rotação rolando. As equipes vão fazendo. Chegada do menino G. Quero ver ele em campo, hein? Vai jogar? Quero ver o menino G em campo, hein? Porque ele nem precisa de chuteira. Vai jogar? Não, tá com Caio L e veio de chinelo. Nem precisa de chuteira. Tentativa, nós que tá, tocou pro Cirol, nós que tá, tenta o chute, abriu o esponete. É gol, gol. Eu acho que não. Ah, tinha saído. Eu acho que tinha saído. Não prestei atenção. O dia que você encontrar o G, ele não tiver de chinelo e com a mesma camisa da marca que eu não vou falar. Pois é. Pô, maluquice. Maluquice. Tentativa de ataque de novo do time branco. Nós que tá, recua. Acho que tá faltando nós que tá puxar aquele manobral interior. Ah, perfeito. Eu acho que tá faltando ele puxar o manobral interior. Perfeito. E o goleiro veio pra linha, hein? Vem o balde, hein? O balde vem na troca de passe e quem recebe é Caio L. Se ele bater no goleiro. Caio L já tocou na direita. A de um entrou em campo. Já recua a tentativa de Caio L. Olha a roubada de bola. Nós que tá, quem chega. Ele já viu pela direita. Meu Deus do céu, olha a tentativa do drible. Voltou pro nós que tá. O nosso árbitro favorito ergueu o braço. A bola saiu e é lateral para o inimigo. Eu acho que tá, quem chega. Eu tava ouvindo ali porque o árbitro favorito tava bravo, né? Tava bravo. Lateral. E o microfone dele, você sabe que tem toda uma qualidade diferenciada que a gente consegue captar todas as informações na qual ele traz. Moleque Joe tenta a finta, conseguiu a passagem. O goleiro já tava na cobertura, mas quem chegou por lá foi Piozinho. Piozinho tá jogando. É foot sete. Piozinho tá jogando nas sete, tá? O Piozinho tá correndo, hein, Piozinho. O que tá fazendo é brincadeira. Eu quero ver como é que vai ser o papo do intervalo, né? Meu amigo. O Piozinho vai dar bronca em geral. Vamos ver. Eu não sei quantos minutos teremos de partida. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A grande verdade é que ninguém sabe. Alô, alô. Sem nick. Vambora. Vemos agora a tentativa de novo. Racha roubou a bola. Vai tentar o passe. Ele conseguiu tocar. Ele conseguiu tocar. Quando ele consegue tocar o ataque, não desenvolve o que tá acontecendo, Folha. Não, quando o Racha passa a bola, alguma coisa espetacular vai acontecer, né? Caiu Lô. Olha. Deu o passe pro John. John acabou pegando. Ele falou que pegou no metataço. É, é, ao lado do esquerdo. Aí é, isso aí, pum. Aí não pode. Eu acho que já dá ponto, né? Já. Eu acho que daria um meio ponto, meio gol ali pra equipe do time verde. Vemos a tentativa de Searol. Já faz aquela troca de passe com o Piozinho. O Piozinho recua. Não acho que tá. Levanta a cabeça. Fica de olho. Tenta esperar que alguém apareça. Quem apareceu foi o Searol. Marcado por dois. Jogou na fogueira. Ficou difícil. Quem chegou foi o Caio Lô. Caio Lô também interceptado. O Searol recebe no meio. Tem jogador passando pela direita. Ele faz o passe. Na direita. Tentativa de chute pra fora. Era um momento de possibilidade de empate da equipe de branco. Era a chance do empate ali do time de branco. E outra questão também, né, Murilo? O time de branco acabou rodando mais. Mexendo mais as peças. O time de verde, a gente viu a entrada do John. E agora o Cascão tá no time verde. Mas rodou menos, né? O time rodou menos. Tem mantido mais a sua base ali. Ó, o Piozinho ali. É, tentou, né? A fatiada não pegou, né, Pio? Não. Isso é sensacional. O mais legal, os caras respondendo na hora. Enquanto temos o Fute do John. Primeira edição do Fute do John. O John está no chão. O John reclamou de uma cotovelada fantasma ali, mas já levantou. John já se levanta e a partida recomeça. Você acompanha tudo aqui no canal do John. Futebol de qualidade talvez não, mas a resenha é certa. Olha a tentativa. Meu Deus, eu achei que ele ia tentar buscar o gol. Passou direto. Quem recebeu foi o Caio Lô. Caio Lô dá aquela recuada. Tomada ali pelo time de branco. O Markov tentou. Racha conseguiu roubar a bola de novo. Deu o passe. Caio Lô tá lá na frente. Dá o passe pro John! Gol! John Vlogs é o nome dele. Carimba mais um. Abre 4x2 para a equipe do... Difícil passe. Fome zero. É, agora o John faz o segundo dele, igual ao Serol. Os dois artilheiros da noite. E ele bem posicionado. Só recebeu o passe. Caio Lô que não passa fome. Eu que não jogo bola. Tá indo, né? Tá mal não. Bora. Tá bem demais, né? Dois dele. Faz o segundo John. E o pessoal no começo não quis escolher ele. Ficou de fora e ele tá mostrando, ó. Que é um nove bolado. É aí, ó. Tá aí. É o novo fenômeno. É o novo fenômeno. A diferença é que o fenômeno raspou tudo em volta. Deixou só o cabelinho ali. O que o John fez? Implantou o cabelinho ali. Perfeito. Pra poder trazer essa habilidade de atacante. Esse fenômeno que é o John Vlogs. Tentativa de ataque é 4x2 para a equipe verde. Olha o passe. Vitor Lô recebeu do outro lado. Quem fez o gol? Me perdi. Gélio. Gélio? Gol contra. Gol contra vale? Vale. Vale muita coisa. O Gélio foi tentar cortar ali. Acabou fazendo o gol contra. 5x2 para o time verde. O time branco parece que cansou um pouco, hein? Eu acho que vai ter que mexer. Ali, ó. Eu fico me perguntando se a produção iremos... Mas, ó. Palmas para o Gélio, hein? Porque se ele não faz o gol contra, era gol do Boca e ninguém quer ver isso aqui. 45, acaba o primeiro tempo e depois começa mais 45. Positivo. Show. Faz o entrevista aí. Faz o entrevista aí com a galera. O John tá empolgado em 2x45. O John tá pra frente. Tem microfone lá na quadra, né? Eu vou lá fazer entrevista. Já teremos Luiz Paulo Folha diretamente do campo, trazendo todas as informações desse final do primeiro tempo. 5x2 para a equipe verde. Enquanto o Serral foi interceptado. Acaba sendo roubada a bola rápida e rasteiro. Volta. Markov voltou. O Serral tenta o corte. Manteve-se na direita. Tentou o passe do outro lado pro Gélio. Não conseguiu. O time branco cansou. Quatro jogadores por lá. Nosquita veio. Roubou a bola. Meu Deus, ele cortou até o próprio goleiro. O Nosquita tá com vontade. Vamos, Nosquita. Se o Nosquita dá o tapa na saída do goleiro e faz contra mais um... Folha, folha. Fala, John. Eu tô achando que depois dos 45, a gente volta, coloca outros dois capitães. Começa diferente pra ver uma galera meio num time diferente aí, viu? Eu gosto, hein? Faz o primeiro jogo de 45 e depois faz outro jogo. Isso. E a galera tá trocando, né? Quando cansa, vem aqui, entra um, sai. Sim, perfeito, perfeito. Então tá de boa. Rodar o elenco, rodar o elenco. É isso. 45, pode apitar aí, viu, juiz? Eles avisam. Bom demais. O John, ele consegue entrar, fazer gol, ser comentarista, controlar a live e ainda marcar o tempo da partida. É um controle absurdo. É. Eu fico impressionante. Calma, calma, calma. O chefinho tá forte hoje. E lá vem ele. Lá vem... Caiu, Lô. Já fez o passe na esquerda. Alguns jogadores adentram. A galera não fala o nome, Cascão tá aí. Mas eu não tenho informações. O Baldi entrou... Não, o Baldi continua no gol. O Baldi segue no gol. Quem entrou aqui, na direita, no time verde, estou levemente perdido. Mas é isso. O Racha recebe pelo meio. Tentativa de ataque. O Branco só tem dois na zaga. Gério voltou. Nossa, que tá roubou a bola. Piozinho veio pra pegar. Tem do outro lado. Piozinho tentou o chute. Tinha um dois na direita. O Piozinho tentou o chute. Tá bravo o Piozinho. Ele quer garantir o dele. Ele quer encostar no placar mais uma vez. Olha o chute do Racha na distância. Pra fora. E o professor tava conversando com a câmera. Pode falar que agora tá em você. Ei. Daqui a 10 minutos, 20 minutos, eu solto o link de 5 reais pra galera do John Bet. Independente se tem dinheiro ou não. Só tem que estar registrado. Joga o link aí pra galera do chat. Em breve nós temos 5 reais para 2 mil pessoas. Então já se prepara. Pra que só se divertir se você também pode ganhar? JohnBet.com. Paga, John. Pênalti. Marca. Marca o pênalti. Não. Não. Pênalti. Gol é pênalti. O jogo tava parado. O jogo tava parado. O jogo já estava parado. Eu tô pedindo o VAR. Eu tô pedindo o VAR aqui. Só um momento. Eu tô pedindo o VAR. Eu não vi. Calma. Não pode. Vamos ver. Vamos ver. Mas não tem nem o que pensar, né? Ó, tá olhando o VAR, hein? Não. Tem que dar o pênalti. Fala comigo, árbitro favorito. Eu quero ver o lance. Eu quero ver o lance. Joga na tela pra mim, por favor. Joga na tela, produção. Replay do gol agora. Vai ter replay. O VAR foi pedido. Ó, ó. É fora dar, hein? Ó, ó, foi pênalti. Essa continuidade de Boca de 0-9 inadmissível. Não, não pode ter gol do Boca. Uma falta de respeito com a futebolidade. É pênalti. Não, não. Não foi pênalti. Foi falta fora da área. Perfeito! Perfeito! Uma salva de palmas pro juiz. É isso. Falta fora da área. É isso que a gente espera. Gol invalidado nesse momento. E cartão amarelo. Gol invalidado? Não faz parte, tá ali, ó. Viu? A falta não faz parte. É isso. Falta fora da área. E o goleiro dando aquela risada, se aproveitando desse momento. Nós que tá passando por ali, o time branco parece... Nos 40, nos 40 o juiz quer apitar, então avisa aí, viu? Tá. O juiz falou nos 40. 40, perfeito, perfeito, perfeito. Então... Ele daqui, ele sai pra apitar mais quatro jogos ainda hoje à noite. Ele é absurdo. Ele... Ainda temos cinco minutos de partida. Vamos ver. Boquinha tem que bater. O Boca vem pra batida. Boquinha tem que bater. Já que foi invalidado o gol dessa lenda, Boca de 0,20. Chama a responsa, hein? Chama a responsa, Boca. Empurra ele daí, Boca. Boca de 0,9 empurrou, chama a responsa. Ajeita o óculos pra ver bem, Boca. Ele já prepara o sorriso. Eles sabem da qualidade. É que agora o Boca tem uma oportunidade gigante de dar uma bolada em alguém deitado. O Piozinho. O Piozinho oferecendo algo pro Boca. Olha a batida, Boca de 0,9 vem pro chute. Gélio, tira dali. Pra não garantir, Boca vem pro primeiro corte. Ih, rapaz. Sambou em um, sambou em dois, mas teve a bola tomada. Serral vem pra tentativa de contra-ataque, mas ele mandou um calmô. Agora, uma coisa também, né? Mas meio passo pra frente, a barreira chegava na bola antes do Boca. A barreira tava aberta, hein, professor? Professor, faltou marcar ali os passos corretamente, mas é isso. O importante do árbitro é ninguém tocar nele. É isso. Pra ele manter a serenidade e a segurança da partida. É, é um pouco diferente, né, cara? É um cara que tá acostumado com grandes jogos, grandes momentos, e tá aqui participando de forma festiva desse jogo. Não, ele deixou de participar da estreia do Brasileirão. Agora, o corta-luz que ele deu agora pro Caio Lô, ninguém vai falar, né? O Caio Lô não foi na bola e a culpa vai ser do juiz. Faltou elogio, Gélio, no meio de luz. Acabou sendo interceptado. Vem chegando o Caio Lô, recomeça, no meio de dois também. Ei, o Caio Lô parece que ele vai se enrolar com a bola, mas é difícil tirar a bola dele. Ele faz bem a parede, segura bem, abre a capa do Batman ali, chato tirar a bola do Caio Lô. Enquanto vem pela direita a chegada, tentativa do chute interceptada por Caio Lô. Time de branco se aproveita dos minutos finais desse primeiro tempo pra tentar encostar no placar. Vai ter o arremesso, tentativa de letra, acabou ficando no vazio. Acreditei agora que o árbitro poderia tentar igualar a partida. O jeito que ela foi sobrando, eu achei que ele ia dar no gol. O árbitro tá... Tá certo, tá certo. Reversão porque já é a segunda vez que acontece. Tivemos um leve UFC na frente do gol ali, mas a bola tá com o time branco. O juiz não parou a bola. Não parou, tem continuidade. Será o recebe. Tem a massa de boca de zero, nove pela frente. Tromba nele, boca! O muro da equipe verde. A arma secreta que até agora ninguém achou. Vemos agora a saída do verde pra tentar garantir o sexto gol. Vem chegando o racha. Marcado piamente por Piozinho. Foi o co? Piamente pelo Piozinho me pegou um pouco. É, desculpa. É a redundância. E o co? E o co? E o co? Pontuação de o co? Faz aquele um dois ali com boca. Já tomou... Eita que fez o corte do meio de dois. Serol toma a bola. Serol vai pra tentativa do chute de novo. Tem o Piozinho. Demorou, né? Demorou pra chutar. Demorou pra se decidir, né, Serol? Podia ter recuado pro Piozinho. Largalha pedrada, mas tem escanteio. Serol respirando por aparelho ali no cantinho. Ele pensando que horas eu tenho que fazer live. Ele já tá ali pensando. Marombeiro. Frango com batata. Fez o arremesso do escanteio. Tira dali o racha. Dá pra ver nós ali atrás? Deixa eu ver. Mexe a mão. Racha que joga aqui, ó. Aqui, ó. Fest, hein? Estamos aqui na cabine de transmissão. Nossos estúdios. Enquanto eu tenho... 43 centímetros pra cabecear. Pra garantir o terceiro. Serol zero é o nome dele. Como você disse, né? Sobe 8 metros e 43 centímetros. Um salto aí de quase 10 centímetros. Ele que já parte de 8 metros e 33 de altura, né? Muito mais alto. Mas ó, saltou bem. Cabeceou muito bem. Sem chance pro goleiro balde. Conferindo no replay mais uma vez o terceiro gol. Ele que em breve vai vir aqui pra pedir música. Já que foi os três na sequência. Serolzeira vai pedir uma música de preferência sem copyright. E o John que vai cantar pra não derrubar a live. Sem copyright. E tentativa do Verdi. Agora, meu Deus. Boquinha! A zaga tá em dia. Ele tá de colete verde, mas ele joga pro branco. Ô, Murilo. Nunca negou. O Boca, até quando acerta, ele erra. Até quando acerta, erra. Nós que toca pro Serol de novo. Serol tentou o passe dando aquela cavadinha por cima. Acabou não pegando. Tentativa de cedo. Lá vai Boca. Sozinho o Piozinho vem pra buscar a janta. O Piozinho vem pra tirar dali. Sabe uma coisa que eu percebi do Boca? Quando ele tá correndo sozinho, parece que ele tá marcado. É impressionante a dificuldade que ele tem. Ó, 39,50, hein, professor? O professor já pode ser o famoso sair a caba. É, tá? Segundos finais dessa partida. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sozinho parece que... Olha como veio o Boca. Ah, o Racha que roubou a bola dele. Olha como veio o Boca e que tirou. E aí ele foi lá e tirou de volta. É a zaga do time de branco. Ele tá de colete verde, mas tá de short branco. Não é à toa. E agora... Ele joga nas 14 posições. Boca de 0,14. Agora é aquela, Murilão. Estamos pelo apito do árbitro. Estamos pelo apito do árbitro para encerrar esse primeiro tempo. Ele vai... Ele não esperou nem a bola acabar. Certo. Isso é o árbitro favorito. A comunicação está em dia diretamente. Agora, vamos para o campo. Ele, que estará lá, está fazendo a sua caminhada de glória. Enquanto o árbitro pede a bola... Luiz Paulo Fôlego. Temos o microfone. Um jogo muito... Pegado. Duas equipes muito fortes. Um clima hostil, né? Cadê? Um clima hostil. E eu tenho que controlar essa rapaziada aqui. Então, para mim, não é tão fácil assim também, não, rapaziada. Me ajuda aí da cabine. A gente tá tentando ajudar. A Folha já está chegando no campo para trazer todas as entrevistas. Alô, Folhinha! Vai bater o papo com quem? Enquanto o Gélio, Gélio, ali tá pedindo ajuda, hein? Vamos falar primeiro com o Serol, artilheiro do primeiro tempo. Fez três gols no primeiro tempo, mas o time branco saiu derrotado, Serol. O que aconteceu? O time cansou? Sentiu o ritmo do time verde? Eu acho que o nosso time se embola muito, né? A gente, às vezes, tem a oportunidade de tocar. Até eu mesmo falo de mim também. A oportunidade de tocar, a gente acaba chutando. Chutar pra fora erra. Mas é aquilo. Se demora, eu vou meter o quarto, quinto, sexto. E eu tô buscando um jogo. Eu tô aqui pra jogar. Já tô com a panela, mas a gente tá em campo. Falamos com o craque do time branco. Deixa eu chamar agora o craque do time verde. Vem cá, Boca. Vem cá. O Boca tava xingando o árbitro aqui. Ô, Boca. Primeiro tempo. Você acabou saindo em branco. Não conseguiu fazer o seu gol. O que que faltou pra sair o gol? Mano, sabe o que tá faltando, pai? Tá faltando trozamento ali do time. Porque meu time tá muito individual, tá jogando sozinho. E tá se esquecendo que eu tô em campo, tá entendendo? E quando a bola sobra pra mim, pai, os caras já lançam pra mim num clima hostil, já num clima de inimizade. Quando só sobra eu, aí os caras trocam pra mim, tá legal? Eu tô achando que até eu sou o problema do time. Tô até pensando em trocar de time. Ó, fica aí a oportunidade. A gente vai trocar os times. Manda um recado pro time de branco que tava te deixando nesse clima hostil, então. Mano, o time de branco não tá nem tão forte assim, não tá nem tão forte assim. Tipo, tá dando pra jogar contra os caras. Eu tô me sentindo bem em campo ali, jogando contra os caras. Mas o problema mesmo é o meu time. Tá aí, né? Vamos ficar com essa... Ô Folinha! Oi! O Folha precisa... O Boca. O Boca precisa tentar se vender pro time de branco, porque esse último gol aí a defesa foi dele. Ô Piu, o Boca falou que teve uma dificuldade ali com o time e tá procurando novos ares. Tem espaço no time branco pro Boca? É, vai tomar no cu. Com todo respeito, é claro. Com todo respeito. Com todo respeito. Cara, é o seguinte. Meu time não tá jogando mal. Porém, eu tô tendo que ficar sozinho lá atrás. La ele. Do verbo... Mil vezes. La ele. Do latim, La Rue. Do francês, La Rê. Do chinês, Achei On Ha. Mas, é sério, velho. Dá pra ganhar desse time. O problema é que só tem eu na zaga, velho. E tipo, enquanto eu tiver atrás e o Serol metendo, agora... La ele muito. La ele muito agora. Muito. La ele. Não, mas você entendeu. Enquanto a gente vai conseguir. Agora eu vou reforçar o time e trazer mais um zagueiro pra me ajudar ali atrás. Eu ia perguntar isso, Folha. Eu ia falar exatamente... O Marcoppio não foi contratado pra isso. Quem ganha a briga tá lá atrás agora. Não, nós dois vai ficar atrás. Não, pode ser eu e você lá atrás. Não tem problema. Eu tô lá atrás todo... O dia todo. Olha essa dúvida agora. Vai ser Sérgio Ramos e Daniel Alves. Não, Daniel Alves. Não. Corta, corta. Corta aqui. Vem cá, John. Vem cá, John. Vem cá, John. Vem cá, John. 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 Deixa eu me corrigir, senão eu vou ser cancelado. Desculpa, galera. É que eu sou fã do futebol dele, desculpa. Eu era muito fã porque eu sonhava em ser lateral. Pode ser Sérgio Ramos e... Não. Aquele cara lá. Harry Maguire. Eu sou o Harry Maguire. Harry Maguire, bota. John. Dois gols no primeiro tempo, mas o mais impressionante... Chega bem pertinho. Chega bem pertinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vira aqui de lado um pouquinho. Vira pro outro. Não tem uma gota de suor. É, o negócio é que quando um craque entra em campo, só precisa de um minuto pra decidir fazer o gol e o Boca já entrava pra atrapalhar o time de novo. E quem corre é a bola, né, John? Tá aí, ó. O John nem suou. Vamos ver quem mais... Poucas palavras, Folinha. Não, o time branco eu vou deixar os caras lá no canto porque eles vão brigar entre eles. Ô, Folinha, traz alguma contratação pro time branco, nem que seja o árbitro. Não, é essa que eu vou tentar. Seguinte, time de branco não tá legal. Os caras não tão se entendendo. Você já roubou muito um pênalti pro time de verde. Mas muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Que isso? Dois pênalti pro time branco no segundo tempo. Pode deixar comigo. Assim, ó, eu não gosto de aparecer. Gosto de fazer o meu papel. Eu apito enquanto ele joga, ok? Então eu tô fazendo o que a cabine tá me ajudando lá. Ou a cabine me passa, eu apito aqui. Ali foi muito pênalti, tá maluco? Muito pênalti em cima do Racha. É isso, é isso. Tá aí. Professor, já falou? Vem cá, Racha. Vem cá, não quero falar. Você tá achando que você tá onde, rapaz? Racha, primeiro tempo, vitória do time verde. Vocês, muito bem. E agora o pessoal nomeou o time de vocês de inimigos do passe. Que um não toca a bola pro outro nem a pau. E aí? Pô, mais que a gente tá tocando aí, você tá doido? Reclama com o pessoal de casa. Ah, eu tô me tocando pra caralho, pô. É com o time, é que é qualidade, né? Então é muita qualidade, muito estrelo aí, a lenda aí. Então o pai tá jogando atrás, só dando passinho, roubando bola. Tô bem fisicamente, bora pro segundo tempo. E aí? Tá, isso é um preparo pra outras coisas? Preparado. Muito preparado. Muito preparado. Pode vir quem for, pai. Quero fazer um teste físico com você. Pode vir. Você aguenta 80 quilos nas suas costas? Lá ele. Não, vai, meu tio. Vamos testar, testar. Vai, 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 vai. Lá ele. Lá ele. Deixa eu falar com o Caio, Lô. Vem cá. Caio, um. Tá vendo a putaria aí? Tá vendo a putaria do cara desse aí, que é pai? Cara, tem um filho casado e faz uma putaria dessa? Momento tenso. O clima só faz. Primeiro tempo. Eu queria dar oi aqui. Oi, live do John. Saudades. Fala comigo. Por que saudades? Não, porque a gente teve, eu já joguei bola com o John, ó, seis anos atrás, ele evoluiu muito. Isso é ele evoluído? Fez dois gols, é o artilheiro do time. Crack. É o artilheiro do time. Perfeito. O Ronaldo ao contrário, alguém falou, né? Quem que falou isso? O Murilo falou que é o Ronaldo ao contrário, né? O Ronaldo deixou só na frente, o John teve que colocar mais. Ainda não saiu o seu, né? Fiz. Eu fui o primeiro a fazer. Pera. Eu tenho o replay daquele passe que eu entreguei pro Caio Lô de bandeja. Verdade. Ele deu assistência logo no primeiro lance. Ah, porque ele não fez o gol. Verdade. Aí eu senti o joelho. Eu não esperava que ele ia ser tão bom, mano. Ele deu um passo perfeito, ele deu um totózinho. Eu não sabia que ele tava tão bom assim. É foda, né? Quando você tem inimigos no seu time, acontece isso. Eu te dei assistência, tio. Caraca, deixei ele fazer na cara do gol. Dois gols. É melhor a gente parar com as entrevistas, porque os times vão acabar por causa das entrevistas. Ele devolveu o que eu tinha passado pra ele. Exatamente. O time vai ser o mesmo agora ou não? Eu queria mudar, cara. Pra ficar mais difícil? Eu queria jogar você pra um lado e seu irmão do outro. Ah, não, né? Mas aí já separa o Piozinho, o Serol e os irmãos Lô. Isso. Pra dar o... Ou pra botar Ferrando mesmo, o Serol e Racha. Boa! É, é uma boa. Serol e Racha. Vem cá. Vocês preferem para o Impa ou pedra, papel e tesoura? Vai, deixa eu ver o Impa. Pode escolher. Ok. Seu time, pô. Ah, vai trocar? O dono mandou, pô. Vitor Ló. Vitor Ló? Pode escolher dois, Serol. Quero o... O Joe. Colete, colete. Calma, que pressão do caralho. E você? Caiu, Lô. Pode escolher dois. Dois? Eu tenho que escolher dois? Dois, dois. Molequinho lá. Cascão. Marcos. 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 Escolhe dois. Vou botar o Pio. Matheus. Amigo do Igor. Não vem inventar nome, não. Amigo do Igor na transmissão, já está com o nome oficial. O Racha foi embora. Você não quer... Tem que escolher mais um, Racha. É. Mais um. É o goleiro. Não, o goleiro vai para cada lado. Não tem problema. É, então o goleiro agora é nosso. Tá. Vai ter o gelo, seu gelo. 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 Beleza. Fechou. Temos os novos times. Folhinha. Oi. Repete para mim como ficou a escalação das equipes. Primeiro do Racha, depois do Serau, por favor. Calma aí. Alô. Folha, calma aí. Calma aí que estamos ajeitando detalhes técnicos. Calma aí, Folhinha. Calma aí. Pode pegar outro microfone já, Folha. O nome deles chegando. Rápido e rasteiro. Errado, errado, errado. Obrigado. Vamos lá, Folhinha. Derrubei o microfone e o Lanta bravo comigo. Depois eu peço desculpa. Vamos lá. Fala o seu time. Para fechar a dupla de Zaga aí. Não, é só escala o seu time. Você já escolheu cinco. Aí o Marcos, o Gélio, o Cascão e o Vitor Ló. Pio, seu time. Eu, tu, nós, Botanela. Onde chegou é os pegados de... Sapeca, pepeca. Divide essa peca. Vai sentar com o papo de menino da... Ah, melhor. Você só compra aqui. Não, não, não. Mas qual é o seu time? Vem cá, fala o seu time. Não, meu time agora é eu, o Monstro 9 ali, sagrado. O meu 9, sagrado. CL9. É o maconheiro do moleque John ali, que ali foi uma maconha com sua porra. Serol. E um gigante ali, mano. Essa é a tropa do seu time. Beleza. Fechados os times. Vamos para o segundo tempo. Eu ainda fiquei perdido, mas tudo bem. Relaxa, eu estou voltando para ir para te ajudar. Mais 40 minutos, professor? Serol, moleque John, Caio Loura, Piozinho e Matheus. Eu acho que é isso, né? É isso, é isso, é isso. Então, vamos embora, porque teremos a continuidade da partida. Mudam-se os times, mas a resenha ainda se mantém alto nível. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo canal do John, primeira edição do Fute do John. E não esquece, johnbet.com. Para que só se divertir se você também pode ganhar? Paga, John. E vamos embora. Segundo tempo já se iniciando. Vamos iniciar agora a partida. Opa, tem código? Acabamos de falar da John Bet. Tem código? O Código vai acontecer. Então, já fala, John. Abre seu coração. Rapaziada, clica no link. Vá na John Bet aí. Pois tem código de 5 reais para 2 mil pessoas. Isso mesmo. Moderador, joga o link aí no chat, por favor. 2 mil pessoas podem ganhar 5 reais independente se você tem dinheiro ou não. Ah, tem que cadastrar. Clica no link. Se cadastra na John Bet. Entra aí no meu linkzinho. Quem puder. Sem depósito? 5 reais sem depósito? Sem depósito. Coisa linda. Só de fazer a conta, registrar, pode ganhar. Viu? Tá duro? É 10 mil reais se for fazer a matemática, né? Como que tá duro? Que é isso, rapaz. Só de produção hoje aqui tem uma baba. Então, vambora. Já acessa lá de umbet.com e eu tenho que repetir o que todo mundo fala. Paga, John. Eu vou deixar o código com você. Quando você quiser. Pode falar. Pode soltar. Não, não vou falar aqui, não. Amarelo, 28, 45. Perfeito. O código chegou aqui. Recomeçamos a partida. Rola a bola da primeira edição do Fute do John. Enquanto o time branco vem tocando a bola. Pelo que eu entendi, Matheus é o gigante. É o gigante. O gigante Matheus. O nosso gigante sem a colina. Serol, Piozinho. Manteve a base do time branco. Caiu Loh. Mas trazer Caiu Loh foi uma contratação. E o moleque John, né? Agora, vou te falar. Nenhuma... Ah, tá. O Vitor Loh tá ali. Eu falei. Achei estranho. Não, o Vitor Loh foi o primeiro a ser golido. É, eu falei. Não tinha visto o nome do Vitor Loh, Vitor Loh. Não, foi o primeiro. O Rashi escolheu primeiro de tudo o Vitor Loh. E aí o outro time fica. Gélio, Vitor Loh, Cascão, Racha. Vou soltar o código. Atenção, vou dar dois minutos cravados no relógio ali da tela. Dois minutos pra vocês adentrarem em johnbet.com, fazerem a sua inscrição. E eu vou passar o código pra você garantir cinco reais sem depósito. Quando bater cinco minutos, vai? Cinco minutos. Que é o tempo da galera criar a conta, cadastrar bonitinho, fazer tudo certinho. Lembrando que dois mil clientes que vão resgatar esse código. E já vão garantir cincão pra começar. E eu já falei, pra que é só se divertir se você também pode ganhar. Johnbet.com, paga, John. Enquanto a bola rola. Matheus já vai todo. Vitor, joga a bola pra fora. Joga a bola pra fora que eu quero replay. Eu quero... Produção, eu quero replay dessa caneta. Não vem não, Cascão. Eu quero replay, Cascão. Não vem não, Cascão. Cascão, já era. Segura o jogo, professor. Segura o jogo pra gente pro replay. Pode soltar o replay da caneta. Olha essa. Eu pedia pra ir no banheiro e ir embora. Pô, vou te falar um negócio. Essa chuteira é minha. Ele pegou emprestado. Nunca que aconteceu isso com essa chuteira. Nunca. Primeira vez essa chuteira, não sabia nem que isso podia acontecer. Olha essa caneta. Ai, 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 ui, ui. Esse controle, produção maravilhosa. Esse controle incrível. Obrigado, hein. Também jogando o nosso time. Fica melhor ainda. Enquanto vemos a saída lá do outro lado. Caiu o Lô. Vai tentando sair com a bola. No meio de três ele não tá nem aí. A habilidade tem. Levanta a cabeça, tenta buscar o passo. Tem jogador na sua canhota. Fingiu. Você vê que ele conhece, né? Viu que era ali o moleque Joe, parou. Deu uma segurada, deu tapa de lado. E olha o Cascão. Buscando a primeira triangulação. O Gélio faz um chute pra fora. Passou triscando o travessão. O chute do Gélio agora. Tentou buscar e parece que o Gélio tá numa visão diferenciada. Mudanças de time podem ter mudado os ares aqui. Time Pio versus Racha. Ou Racha versus Serol. É, eu acho que deu uma equilibrada também, né? Acho que o time verde tava muito forte no primeiro tempo. E agora os times um pouco mais equilibrados. Como a gente falou, né? O time branco manteve a base, mas pegou o moleque Joe e o Caiu Lô. Então, acaba dando uma equilibrada geral nos times. E a gente segue... Ó, o moleque Joe. Habilidoso, né, moleque Joe? Serol já deu tapa de lado. Acabou errando. E agora é o contra-ataque, hein? Mas é que o Vitor Lô não vai querer puxar o contra-ataque. Pra cima dele, Vitor. Pra cima dele. Isso, garoto. Isso, garoto. Valeu. Agora devolve a bola pro seu irmão, Caiu. Ai, ai, ai. E o Serol não tá nem aí, tá? O Serol... Ih! Ih, Gélio. Opa! Piozinho. Piozinho falou que ia ficar atrás. E realmente... Olha aí, Murilo. Olha o gol do Cascão. E vai comemorar com o irmão, né? Olha lá. Toma. E agora pra gente ser... Pra gente ser... É... É... Certo do que a gente vai fazer. Eu vou pedir o replay do gol. Porque a gente fez o replay da caneta que o Cascão tomou. A gente precisa ver o replay desse belíssimo lance. Onde o Cascão, se redimindo, garantiu o primeiro gol pro time verde. O primeiro gol para o time do Racha. E foi bem o Gélio, hein? Viu a movimentação do Cascão. O Cascão passou sozinho ali na segunda trave. E só empurrou. É que a chuteira já fez o gol sozinho, né? Ele nem podia fazer nada. Opa! Opa! Mentira! O professor tá sabendo? Professor! Professor! Cadê meu árbitro favorito? Tá na quadra? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora temos o monitor do VAR, hein? Se você pedir pra ir no VAR, tem monitor pra você. Agora quero ver, utilizar bem o monitor. Utilizar bem o VAR. Enquanto o Peuzinho já faz a finta ali no meio de dois. Ih! Acabou o peixe sobrando. Conseguiu ali o Vitor Loh. Vitor Loh recebeu a bola. Na verdade, um embola em bola ali. Interessante. Pô, e a produção tá trabalhando rápido, hein? Demais. Isso é bambã, né? Do nada o bambã tirou do bolso um monitor aqui pra botar ali pro VAR. Impressionante. Isso é bambã. Não é bagunça. Enquanto o time verde vai tentando buscar uma pressionada. Meu Deus, a bola sobrou. Tirada ali, moleque Joe. Já tem... Eita, sobrou braçada ali. Temos... Olha o Vitor Loh. Vitor Loh ali. Vai na tentativa no meio de dois. Vitor, Vitor! Vitor! Eita, 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 eita! Vai ter que chamar no VAR, hein? É pênalti! É pênalti. Sentiu ali, Markov está no chão? Vai ter que ir pro VAR, hein, professor? Temos um cartão amarelo. Eu acho interessante a utilização do VAR pela primeira vez. Não, eu acho que, ó... Eu vou até pedir pra produção separar dois lances pra ele no VAR, hein? Pode ir pro VAR. Primeiro lance, o lance do pênalti. E segundo, se tiver produção, o Markov caidinho dando um sorriso, hein? Dando a risadinha no chão. Vamos ver. Calma aí, vamos acompanhar no detalhe lá. Pra trás, primeira jogada vai ter que aparecer na tela, pra ele poder visualizar. É, gente, ele tá vendo a live, se vocês não colocarem aí pra ele. Não, 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 não. Pra mim foi pênalti. Ali, ó. Vemos a jogada, o goleiro foi na bola. Tem o contato. Tem outro ângulo? Não tá rodando pra mim. Calmou, calmou. Aí, ó. De outro ângulo agora. Não sei, hein? Não tá aparecendo. Pra ele não tá indo, hein? Calma aí. Pra gente, na live a gente tá vendo. Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. Ali, ó, olha o sorrisinho. Sorrisinho, hein? Deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, põe de novo, põe de novo a produção. Tô olhando. Põe de novo as duas jogadas. Não, tô vendo. Ó, vamos ver, vamos ver. Cinquentinha, eu vi cinquentinha. A bola vai, ó. Bateu. Nossa, muito pênalti, muito pênalti. Olha o segundo lance, professor. Calma aí, cara. Eu deveria chamar a polícia. Professor, olha agora, professor. Vê a continuidade. Olha agora, olha agora. Olha o sorrisinho, olha. Olha o sorrisinho no chão. No detalhe. Olha o sorrisinho lá, 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 lá. Olha a maldade, o veneno, hein? Não, tá lá. Marcado, né? Decisão de campo, marcado o veneno. Folhinha, folhinha, acabei de receber a informação aqui do próprio goleiro Baldi. Ele viu uma espinha no nariz do seu adversário e tentou espremer. Ele quis ser ombro amigo. Murilo, é isso que eu falo. Falta esse tipo de camaradagem no futebol hoje em dia. Calma aí agora. Racha vai pra batida. Faz a posição CR8. Vai pro chute. Golaço do Racha. Golaço já que abriu. 2x0 pro time verde. E todos vocês que nos acompanham já entraram na JohnBet.com. Já fizeram seu cadastro. Presta atenção. Vocês vão colocar o código. Os dois mil primeiros que colocarem o código já vão levar cincão sem depósito. Você acompanha no replay do chute do Racha. Botou ali no canto direito o goleiro pra um lado, bola pro outro. Alô, tá no site? Tá em JohnBet.com? Então se prepara que o código é 456456. 456456. 566456 é o código. Então corre lá os dois mil primeiros. Vão garantir cincão sem depósito. Não esquece, tem que fazer o cadastro. JohnBet.com. Pra que só se divertir se você também pode ganhar. Paga, John! E agora era a chegada do time de branco. Acabou errando o domínio ali o Caio Loi e reclamou, né? Reclamou. E o Racha já vim pra roubar a de bola. Piozinho consegue a retirada. Piozinho recomeça. Faz o passe ali pelo meio. Serra o famoso cigarro solto. Boca de 0-9 em campo. Ele tentou... O que é isso, juiz? Prensaram o Boca ali, juiz. Ele mandou jogar. O que é isso, Folha? O que foi? Tá faltando pulso forte ali. Boca de 0-9 e foi descaradamente agredido. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo ali. Porque o Piozinho tava discutindo com a arbitragem e segue o jogo. E olha mais um chute do John. O árbitro tá com a dupla de bandeirinhas que é o TD e o H. É. O árbitro ali com a dupla de bandeirinha ali ajudando ele o tempo inteiro. E agora é chegado, hein? Moleque Joe acabou sendo interceptado. A bola saiu. Lateral pra equipe. Branca. Equipe do colete branco vai bater na lateral. O John vem na marcação. Já achou o Boca. Vai tentar mandar um Yoko ali pra cima do Boca. Olha o corte. Caticão vem mais uma vez. Vai pra tentar garantir mais um. Piozinho é o nome dele. Um metro e sessenta de puro músculo. E ódio, né? E ódio. Um metro e sessenta de cabelo liso e ódio nessa zaga. É, o time... Olha lá, ele vai ajeitando o cabelo. Falou do penteado dele. Vai rir. Falamos, falamos. Ele sabe, né? Tá vendo? É o estilo Beck-Handese. A gente sabe. É. Olha o tapa. Olha isso. Qualidade, qualidade. Goleiro Baldi tentando buscar o chute. Tentou o passe. Infelizmente, não foi. O árbitro já marca a linha lateral para a equipe da Cor Verde. Vemos mais uma tentativa de saída. Lá na parte de trás, Vitor Loh. Quem tava garantindo a saída. Vem chegando de novo, Vitor Loh. Vem carregando do jeito que pode. Fez o passe de um. Erra na primeira tentativa. Mas na segunda ele põe na caixa igual ao Cerol. Três gols na sequência. E o árbitro vem junto. Esse moleque é fenômeno. Ele chama a torcida. Não tem como. Olha lá. Agora mostra a torcida. Mostra que não tem ninguém. Ele tá fazendo estupro vazio. Espetáculo. Esse cara... Aí, ó. Torcida aí, ó. Esse cara é fenômeno, pô. Lembrando que não temos torcida porque foi escolha das equipes ser um jogo privado. E também porque houve punição ali de algum jogador em partidas passadas. Não, tem que ser dito, né? O Boca acabou entrando em briga com a torcida organizada. E aí o time tomou punição e perdeu o direito de jogar no estádio com torcida, né? Por isso que joga hoje sem torcida o time do John. E a disputa da artilharia fica cada vez mais acirrada com o Serói de um Vlogs. Três gols cada um. Mas na comemoração ali do nosso fenômeno invertido, com um coraçãozinho na tela, as equipes ficam sempre impressionadas. Falta, hein? 3 a 0. O John caiu aí, é falta, hein? Olha lá, olha lá. A pop tá. 3 a 0 pro time verde. Eu tô achando que é o colete, hein? Eu também acho. Lembrando que tem o colete da cor preta também. Tem. Ali que eu acho que mudar poderia fazer a diferença. Olha lá, vamos ver. Olha lá. Entrada maldosíssima da bola no John. Maldosíssima. Você pode ver que a bola vem na maldade, desloca ali o John. Isso pra mim é falta. É, falta um pouco de pulso nesse momento do nosso árbitro favorito. Vamos ver se ele consegue enquanto o time verde vem pro contra-ataque. Olha esse passe. Tentativa do chute. Sai pelo canto esquerdo do gol. Vamos vendo agora o time branco tentando chegar. Vai tentando pressionar o time branco. O problema é que a rapidez e a fluidez que o time verde se rearma lá na parte defensiva do seu campo tá dificultando o time branco. Lá vem o Searol na tentativa do chute na distância. Tentou cortar pra chutar. Preferiu dar o passe. O time verde vem na tentativa de pressão. Acaba a tentativa de passe. Mais uma vez ali de Caio Lowe. Acabou não saindo como ele gostaria porque o John está marcando, pressionando. É, o moleque Joe tem que aparecer um pouco mais pro jogo. Tem que vir ajudar um pouco nessa saída, como ele tá fazendo agora. E a bola tem que passar um pouco mais no pé dele. É bom jogador, mas não tá aparecendo. Aí, ó, ele quer bola. Pede ela, moleque Joe. Já pediu ela. Será o recuo. A Piozinho, ó. Tá faltando espaço pro time branco jogar. A Piozinho já faz a finta. Arma o drible. Ele vai direto. A bola saiu pela lateral. Não vi a bola sair. Eu também não vi. Piozinho fez um gesto de coraçãozinho agora pro nosso árbitro favorito. Fez um coraçãozinho, espalhou ali o amor. Porque é isso que a gente espera. É isso. E o balde de olho. Olha o balde de olho. Tentativa mais uma vez sobre o resbito. Ei! 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 Foi pênalti invertido, hein? Foi. Eita! Tá lá, hein? Cartão amarelo. Apareceu no momento certo. E você viu o que ele falou, né? Tentei proteger o rosto. Só que ele tava tentando proteger o rosto do Serol, que é uns dois palmos pra cima do dele. Mas ele não especificou, né? Não especificou, não ajuda. Vamos ver agora a cena de bola de novo, ó. Dá uma olhada na altura que ele tentou proteger o rosto. Isso pra mim foi um bloqueio de vôleibol. É. Uma tentativa de toco no basquete. Se não, não dá. Que horas são? Às 23h24, galera. Boca de 0,9 no chão. Eu acho que o árbitro favorito tá tendo uma dificuldade de marcar. É, dificuldade. Algumas coisas ali. Marcação. Do Boca de 0,9 no chão. É, o Boca de 0,9 no chão. Olha lá, ó. Ele caiu. Olha aí, ó. Ih, rapaz. Na cara dura que ele foi empurrado. Clipa, clipa, clipa. Na cara dura que ele foi empurrado. Tentativa de ataque, meu Deus. Era a chance do Branco abrir o placar pra ele. Está difícil. É, na hora que tirarem a bola e jogar com a bola imaginária, o Boca é fenômeno. Vamos lá. Tem toda a postura de jogador. Vamos, Boca. Marcação serrada, Boca. Voadora que voa. Rabo de arraio com manche. Cheque, cheque, churugue. Ele está tirando o dinheiro do bolso, hein? Está tirando o dinheiro do bolso, hein? Vai conversar com o juiz, hein? Está usando coisa ilegal aí, professor. Vai conversar com o juiz ali, hein? É, não. Está liberado. Goma de mascar. Olha lá. E o professor pediu uma. Opa, o professor pediu dezão, hein? Não põe a mão no bolso aí, não, professor. Isso é um perigo. Você fica calma. Toma cuidado. É perigoso aí. Enquanto o Nosquitá acabou de entrar. Vamos ver como trabalha o Nosquitá. Vamos embora. Jogador abelidoso. Já faz a triangulação com o Serol. Serol levantou a cabeça. Já encontrou lá na frente mais um. Olha o passe. Já vem moleque de ouro lá do outro lado, o Boquinha. Meu Deus. Até o gol do juizão ele atrapalha. Até o gol do juiz o Boquinha veio pra bloquear. Olha o Verde chegando. Racha. Bola estourou nele. Saída. Bola do branco. Agora. Olha essa chegada. O Boquinha estava lá pra que zagueirar. Ele vem catando o cavaco sozinho no lance. Eu vou te falar. Olha lá. Eu acho que se ele for pra zaga do próprio time ao invés do time adversário, vai funcionar. Vai ajudar. Vai funcionar. Olha o Boquinha. Eu falei. Ele tirou de lá. Lá vem Boquinha. Tentou o drible. Não conseguiu. Botou a mão no bolso mais uma vez. O que eu faço nesse momento? Agora, se o Boca for lá e tirar o chiclete da boca do árbitro, vai ser um espetáculo. Me deu uma bolada. Não gostei. Olha o John. Olha o John. O John botou o primeiro no chão. Vai tentar um chute. Estoura no balde. Oi, balde. Eita. E o John foi inteligente, né? Tabelou com o adversário. Ele deu um bico em cima do adversário sabendo que a bola voltaria. Olha a marcação. Bem. É isso, John. Grita na cara deles, John. Fez um corte bom pra cima do John, mas o John tá ali. O nosso fenômeno invertido tá aí em campo. Pra tentar buscar o quarto. Ele vem. Olha a troca de passe. Trocou. Vai, Boca. Ó, Boquinha se achou, hein? Rabisca, Boca. Boquinha veio pra zaga do seu próprio time e ninguém passa. É a parede chamada Boca de 0-9. Você vê que ele já tá com o psicológico do time verde. É isso. Entrou na mente deles, Boca. Rabisca, Boca. É isso. Rabisca, Boca. Boquinha. Vai, garoto. E o John interceptou, mas o Boca volta. Vai, Boca. Boca continua com a bola. Ele vai, manda a jogada. Toca pro Serol. Serol para a bola. Dá o passe pro Boca. Boca na frente do gol. Meu Deus, Boca. Boca de 0-80 já. Tá difícil, cara. Tá difícil. É, Boquinha, tá difícil, meu mano. Tá difícil. Tô torcendo por você aqui, mas você não tá cooperando. E vem, Vitor Loh. Lá vem, Vitor Loh, chegando. Já faz o corte pra dentro, mas foi interceptado. E a equipe branca vem tentando trocar a passo. É amarelo. Amarelo, professor. E o juiz sentiu, hein? Eu entendi como protesto isso aí. Amarelo pra ele mesmo. Se auto-amarelou a si mesmo. Se auto-se, amarelou-se a ele mesmo a si próprio. Bola no chão. Olha aí. Eu acho que ele deveria bater a falta. Ele sabe a regra. Bala bateu no árbitro, bola no chão e volta o jogo. E olha que ele ainda explicou o caminho pro jogador. Ele tentou indicar o passe ali, ó. Gesticulou. Gesticulou. Ah, com G. Tá. Ouvi errado rapidamente. 3x0 pra equipe verde. Tá difícil. Tá difícil chegar. Foi nada. Se o rol bate não foi nada. A mão estava junto ao corpo, mas... Mas agora vamos falar, né? 3x0 pro verde. Tá na hora do juiz roubar um pouco pro branco também, né? Tá na hora. Tá na hora de botar mais uns dois do time branco pra... Pra entrar ali sem que o juiz veja. Eu acho que seria uma ideia interessante. Aumentaram o contingente de coletes brancos ali. Porque o time verde tá realmente superior. E olha a bola lá na frente. Vai ter... Folhinha, põe um colete branco e ajuda. Pô, será? Eu tô aqui no suporte. É que minha chuteira tá com ele, né? Sua chuteira tá com o Cascão. O Cascão tá do lado de fora agora. Dá pra roubar. Dá pra roubar a chuteira ali e você correr a ajudar esse time branco, fô. Contratação inesperada. Ih, já tomou. Nossa, e o Boca tentou, hein? Faltou a voadora. O Boca tentou ser maldoso ali. Tentou deixar. Faltou a voadora. Que é uma das jogadas características do Boca, né? A voadora no adversário e a lesão nele mesmo. Uuuuuh, a jogada foi excepcional no melhor estilo. Jogada de Totó agora, mas o Baldi tá vivo. O Baldi não está deixando a lapelota entrar mais uma vez. Rolou um DJ Murilo rapidinho aí, né? Rolou, rolou. Rolou pra não aparecer o Laíle. Ah, perfeito. Vemos ser alzeira. Ele faz um lançamento pra alguém que teria a altura dele nesse momento. Ih, o ritmo deu uma caída, hein? O pessoal cansou. Tá na hora de mexer aí nas equipes. Tá na hora de substituição. Cadê os professores? Cadê os coaches dessa equipe? Pega esse passinho. Eu acho que o goleiro tem que rolar um goleiro linha ali. É, agora o time branco tem que aproveitar que tem o Baldi no gol. Opa! Matheus entrou pra tentar auxiliar a zaga ali, que é o trator da equipe branca. É isso. O famoso amigo do Igor. Famoso amigo do Igor. Adentrando o time branco agora enquanto o moleque de outro tentou... O que pode ser quando era só amigo, né? Amigo. E olha o Serolzera tentou mais um chute. O Júlio... O árbitro levanta o braço, ele abaixa o braço e realmente escola de língua de sinais. Ele é rei do entretenimento. Mais uma tentativa de ataque do verde. Tá difícil a chegada do time verde. Vemos Boca de 0-9 tentando coordenar sua equipe. Ele já vem na marcação. Encoste no Gélio. Tentativa de chute. Acaba indo pra fora. Belo chute, hein? Poderia ser o quarto gol da equipe verde. Bom chute, Racha. Bom chute. Racha vai recuando agora. Seu cabelo sempre impecável. Racha é muito estiloso. Sempre impecável. Serolzera. Faz o passo pro Piozinho. Piozinho lá na frente. Pode rolar uma triangulação. O Serol acabou sendo afanado ali. Bateram a carteira do Serol. Piozinho. Dá uma segurada. Recua. Esse jogo de corpo do Piozinho faz toda a diferença. Faz. Trabalho de pivozar. Vou te falar um negócio, Murilão. Ih, o Pio caiu, hein? Sentindo a canela. Rodou ali, né? Vai tentando um passo do breakdance. Então, mas foi o John, né? Então, acredito que o juiz não deveria fazer essa marcação. Não, falta não foi. O John fez, não é falta. Câmbra. Vamos ver. Olha lá. Ali nada. Ele tentou o corpo. Deu aquela cotovelada ali no chamego. Deu a cotovelada no chamego. O Murilo não viu. Ele tava me olhando. Volta, volta, volta. Olha lá. Não, não, mas isso... É o famoso roto, né? Calma aí. Volta só mais um pouquinho, produção, por favor. Porque antes dessa tentativa de roto, Rolou uma cotovelada no chamego ali. Olha que cotovelada espetacular. Rolou uma cotovelada. Depois da cotovelada que rola o desenrolado. Olha, é uma das primeiras vezes que eu vejo um domínio de bola de costas. Sim, sim. E aí, o jogo seguiu? Quem pegou, pegou, hein? Essa quem pegou, pegou. Opa, teve uma falta sem bola ali, hein? Opa. Mais uma falta sem bola. Amarelo. Amarelo pro Nosquitar. O que que aconteceu, Nosquitar? O que que tá acontecendo? Tá maluco. O Nosquitar já tenta botar numa pressão. Vai falar com a federação, porque a arbitragem tá difícil. Tentativa de chute do Racha. O Racha já teve 28 finalizações a longa distância. Mas fez muitos gols. É. A gente falou isso aqui no pré-jogo. Quem acompanhou o nosso pré-jogo, toda análise técnica e tática dos times, a gente falou sobre o Racha. Um jogador de muita velocidade e com chute de fora da área muito bom. É. Encaixou alguns, mas ainda não conseguiu, né? Aquele resultado. E olha o Searol. Lá vem o Searol pra tentar o seu quarto gol. O goleiro saiu bem. Armou a base na frente dele. Foi bem o Zé, hein? Teve o que fazer. Olha pra câmera, Zé. Vamos, Zé. Aproveita, Zé. Esse é o momento, cara. Aproveita, Zé. É isso. Aí, pô. Zé com seu 2,83 metros. Tentativa. Meu amigo, ele pulou mais alto que o Searol. Professor de joelho me pega. Ó, professor, professor. Pô. Muito bom ele. Não tem como. 21 minutos nesse segundo tempo. Opa. Nesse momento, 3 a 0 para a equipe verde. Meu Deus do céu. Tá bom. Obrigado, hein? Realmente. É o Vitor Loh falando? É o CL9. Ah! No banco aqui. E aí, o Caio, por que você tá fora? Ah, então. O Boca me tirou, né? Ele falou que vai fazer o gol, aí eu entro. Então eu não vou entrar. Você volta só quando o Boca fizer gol? É, então eu não vou mais entrar, né? Você tá com a agenda vazia, né? Posso já começar o churrasco, então? Irmão, pode acabar o churrasco, se quiser. E olha o Piozinho, tentou lá, lambretinha, não conseguiu a bola, sobro. Mas ainda assim, lateral pro time branco, hein? O Caio vai ficar pra sempre do lado de fora. Será o meu Deus do céu, será o chuta longe. JohnBet.com. Paga, John. Será um homem preparado, né? Sabe que futebol americano vai rolar no Brasil esse ano? É, ele já tá tentando buscar uma vaga de kicker. É, exatamente. John, John na bola. Faz um belíssimo passe. Faltou... Não, mas... O Caio, o problema é o seguinte. Faltou visão pro Racha. Faltou esforço. Ele foi esperando a bolinha no pé. O John não erra, ele surpreende, irmão. O John deu tapa no futuro, o Racha não foi. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha o passe. Lá vem o gênio. Por que que não conseguiu buscar o ataque? Boca de 0,9. É o zagueiro. Não, nós estamos te elogiando, John. Eu acho que isso é pros adversários, né? Pros adversários, perfeito. Perfeito. Porque a gente foi chamado realmente pra continuar falando. Até porque... É verdade. Então tá tranquilo, né? Se é pra parar de falar, avisa, John. Não, avisa que a gente vai jogar também. Falaram que era pra vir falar, a gente para. Boca de 0,9. É o 4 e faixa do time branco. A diária tá paga, irmão. Falando ou não falando, pra gente, tá legal. Meu Deus, a bola passou direto. Tentativa agora lá pela lateral esquerda. A mulher que de outro tá na marcação tomou o come, mas o balde vem pra tentar buscar o que está acontecendo. Aproveita que você virou nosso repórter de campo. O que que você fala do seu irmão aí, hein? Belas palavras do Caio aí. Pra jogar o foot do John Batch é um leão. Chega no profissional, vira um gatinho. Vixe, uma jaguatirica. Aí complicou. John tirou a bola dali, mandando um espaguete aéreo. Olha o pio. Meu Deus, quase. É o racha, né? Quase o racha atira. É, muita determinação, muita entrega pra equipe. Vontade, vontade. Vontade demais. Pra receber o passe de John, ele não teve essa vontade. Ó, ó. Mas essa bola saiu. Vamos ver por exemplo. A jogada foi excepcional. Vem, moleque. Olha isso. Toma. Ai. É o elástico drible da vaca e não sei se saiu não, hein? Precisa daquela... Tem aquela tecnologia pra ver se a bola saiu? Não? Tá bom. Tá. E olha, ele já recomeça lá atrás, Vitor Lô. Alguém abre o pente aí e faz duas linhas, gente. O pessoal de casa não vai saber também. Vitor Lô já com a bola mais uma vez. Moleque de Lô veio pra cima. Vem. Tô daquela lambretada. Moleque de Lô faz o passe. Quem recebeu foi piozinho. Recebe de novo o moleque de Lô. Agora tá com vontade de jogar. Tenta chapelar mais uma vez. Meu Deus do céu, ó. Abriram a chapelaria aqui no foot do John. E vou te falar, o Vitor Lô é um cara que põe fogo no jogo. Time branco tá mortinho. Já não quer mais nada. Aí o Vitor Lô começa a fazer graça e o outro time começa a jogar. Ele põe fogo no jogo. Não no time dele, mas no outro. Então é um perigo pra própria equipe. E tá difícil. Até o Cirol que gosta de cortar e bater tá com dificuldade porque o time verde tá bem fechadinho ali. Eles tão soltando um pouco o Cascão. Tão soltando um pouco o Vitor Lô. Tá difícil. Tô gostando de ver, gostando de ver. Mas é complicado. Baixa recomeçando a bola. Cascão pega a bola. O Cascão quer muito, tá? O Cascão tem a mesma movimentação do seu irmão. Pega esse replay pra mim, por favor. Pega esse replay pra mim daqui a pouco, produção. Ele tem a mesma movimentação e gesticulação do irmão dele. Eu quero que o pessoal de casa repare que o Murilo também não viu. O Murilo acho que tá apaixonado porque ele só me olha. Olha pra tela, Murilo. Não vi. Vamos dar uma olhada no replay quando der? Que eu quero saber, acho que tem... Tá com... Não sei se tá com um buraco ali na quadra. Não sei se tem uma piscina escondida ali. Mas eu quero ver o Boca ali, hein. Mergulhou? Pô, loucura. De novo? De novo. E o John sentiu, hein. Tentativa do chute. Pegou? Gol! Foi gol do Verde. Calma aí, calma aí. Deixa eu confirmar. Árbitro, foi gol? Foi gol. Foi gol, árbitro? Foi gol. Gol! Cascão. Mostra a chuteira, moleque. Ela que tá fazendo gol. Mais um de Vitor Loh foi de Cascão. Cascão, Cascão. Cascão? Segundo dele. Eu gosto que o árbitro assume o gol do irmão, né? Que é isso. É, ele assume. É isso. O importante é a família. Cadê? É isso. Vamos ver o replay. É o lance do gol. Vitor Loh faz o passo e o chute de fora. Uma belíssima trauletada. E o balde ficou ali. E o Vitor Loh comemorou como se fosse dele, porque o importante é participar, né, Vitor? Eu não fiz gol. Ele não fiz gol. Isso aí. Gostei. Sinceridade a tudo. É isso. Sinceridade a tudo. E esse quarto gol da equipe verde tá difícil de segurar. E o árbitro realmente, ele é imparcial. Espetáculo. Sem clubismo. É, torce para os dois times. Opa! 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 O que que foi? Vermelho? Vermelho pro racha. Cartão vermelho pro racha? Gostei. Começou a roubar pro branco. Vai sair de camburão, hein? Começou a roubar pro branco. Gostei. Achei interessante. Time branco tá com a mais, hein? Time branco tá com a mais. Eu, se eu fosse botar... É que o time branco tá com a menos por ter o Boca, né? Então, agora equilibrou. O Caio, põe um colete branco e entra pra ajudar o branco aí, Caio. Faz favor. Vai, Caio. Vai, Caio. Não tem problema onde tem mais ou a mais, não. Vamos lá. Vai, Caio. Vamos embora, com a continuidade da partida. Ah, não. Esse é o momento do... Ah, não. É o momento da expulsão. O momento da expulsão? Oi! Meu amigo... Nossa senhora! Cortaram antes da voadora do racha. Dá uma olhada. Que isso, racha? Que isso, racha? Que isso? O UFC te espera. E foi direto. Não teve nem conversa. Não, tá certo. E agora o time branco certinho em campo, com o número certo de jogadores. Eu tô te falando. Sei quant a gente lá vem o John. O John contra o goleiro. Na trave! Tá lá! É gol! É gol! É gol! Gol! É dele! O camisa zero! O seu árbitro favorito! Ele carimbou! Ele pode ser expulso, não tem problema. Porque ele guardou o dele. Irmão, o momento mais bonito do futebol é o gol. Que árbitro que não quer deixar o dele? Ele deixa o dele, vai pra galera. E a torcida comemora e o Boca reclamando, olha lá. O Boca reclamando vai ser expulso por reclamação, o Boca. Vamos lá, eu quero saber se o branco conseguiu adentrar com o impostor. Murilo, a gente tem que falar, né? Que visão do John. Viu o árbitro passando na direita, bateu na trave pra voltar no pé dele. A tabeladinha. O John tá muito à frente do resto dos jogadores. Olha lá. Peraí, só um minuto. É John ou é Oliver Tsubasa que está de azul ali? Que isso? Tô confuso. Estamos confundindo aqui. Tentativa agora, o time branco. Lá vem ele, Boquinha. Fez um excelente passe pro Piozinho. Serral recebe. Tenta buscar o drible. Prefere cortar. Toca pro Matheus. Matheus já visualizou ali pelo meio. Fez o passe na direita. Boca, vai Boca. Boca, 0-9 na frente do gol. Ô, Boca. Ô, Boca, tá vendo esse retângulo branco grande que tem aí? Isso. É no rumo do retângulo branco. Com uma rede no fundo. Pode ser ali. Vamos lá, Boquinha. Recebe nas quedas. Já ali o tento. Meu Deus. Eu achei que tinha um impostor ali. Eu falei mentira que o Guido Branco vai fazer o gol. Dá uma olhada. Olha o replay. Mas bateu firme, hein? Bateu, bateu firme. Bateu firme o Boca. Só precisa acertar o gol. Mas aí não é difícil. A trave tem uns 5 metrinhos ali, eu acho que no máximo. Não, mas tá tentando. Bateu bem, Boca. Bateu bem. Eu gosto do esforço. O Boca tá esforçado. Eu acompanho a carreira futebolística do Boca há muito tempo, né? Muito. É, melhorou muito. Muito. Bateu firme agora na bola. Vambora. Vocês estão rindo porque vocês não viram ele quando era mais novo. Jesus. Quase 30 minutos. O time verde vem. O Paldi consegue tirar a bola ainda de escola. Um lateral para a equipe de branco. Já tocou no zero. O Boca, 0-9 passa. Meu Deus, a bola não chegou como deveria para o Piozinho fazer o passe. O time branco ainda tenta. Não desiste. Luta 5 a 0 nesse momento. O time verde tá por lá. Adentrou. Ai. Adentrou ali, hein? Caiu Lô adentrou na equipe branca. E vai tentar buscar essa vantagem numérica. Balde se esforçando muito, Folha. É, o Piozinho que teve oportunidade, né? Na entrevista do pré-jogo. Falou que ficaria na zaga. Tá agora no ataque. Mas com as mudanças. O Caio Lô... Que passe. Que eu ia falar que virou zagueiro. Tá ali na frente também. E o time branco perdendo 5 a 0 nesse momento. Chegamos aos 30 minutos de jogo, Murilão. 30 minutos de jogo. Reta final. Os últimos 10 minutos aí. O time verde, que até o momento vai conquistando um passeio. O verdadeiro passeio em cima do time branco. É. E olha o time branco tentando mais uma vez. Piozinho não conseguiu. Ele volta. Tentou o giro. Ele cortou pro meio. No meio de 2. Serol Zera. Gol. Não 1. Pode sorrir, Serol. Nem 2. Muito menos 3. Ele garante 4 gols. Só ele, né? Faz o primeiro e o Dion. Mais uma vez. Só ele que faz pelo time branco. Só ele fazendo gols. E só ele chega o quarto gol na noite também, né? Artilheiro da noite. Na estreia do Futejom. John Futebol. Futebol do John. Futebol do John. É o Futebol. John Ball. Vários name rights agora. É. Já pra garantir. E o Serolim comemora muito. Não. Tá 5x1 pro outro time também, né? Não dá pra comemorar muito. Não tem muito o que fazer nesse momento. Enquanto mais uma tentativa. O Serol chegou por lá. Piozinho pediu a bola. Caio Lu conseguiu o corte. Vai tentar o cruzamento. O toque de passe. Meu Deus. Dá no gol, professor. Que golaço. Que golaço. Olha ele. É um craque. É o seu árbitro favorito fazendo o TikTok, Brasil. Ele garantiu dois. É o segundo dele, tá? E que tapa. O primeiro de direita, esse agora de canhota, um tapa consciente. Mostrando que a parte de arbitragem é paixão. Porque pro futebol ele tem talento. Que isso. Carimbou e já deixou uma raivinha. Olha lá. Em alguns jogadores que ainda não conseguiram carimbar o seu primeiro, né? Agora, que corta a luz do Boca, hein? O Boca viu a movimentação do árbitro nas costas. Visão de jogo. Deixou ali, ó, pra ele sozinho. Dá uma olhada. Olha o corta a luz do Boca. Toda a visão de jogo, passe de Caio Lô, corta a luz de Boca de zero nine. Põe esse ângulo de novo, produção, por favor. Dá uma olhada. O time inteiro de verde com medo da bola vindo. É, meus amigos, enquanto, meu Deus, o John estava pra carimbar mais um, mas moleque o John falou, aqui não. Vai, Boca. Aqui não. Vai, Boca. Olha o corte do Boca. Vai, Boca. Boca vindo pela esquerda. Ele sozinho. Meu Deus do céu, por que o Racha voltou? Ele não tava expulso. Ei! Nada. Ele estava expulso. Não. Não tem isso, não. Tá querendo estragar o show. Não, não quero estragar. Ele estragou uma tentativa de gol do Boca. Perfeito. Tá certo o Racha. O Racha pode jogar. Ih, ele tá no chão, hein? Será que machucou mesmo? O Racha sentiu, hein? Tem que parar o jogo mesmo ou o Racha quer... O Racha sentiu, hein? Serol vem pra mais uma tentativa enquanto o Racha está no chão. Boca de zero nine quase roubou a bola dele. Olha o time do Branco garante mais um gol. O árbitro apitou, pediu substituição. O Racha sentiu, hein? Maca. O Racha é caído, hein? Racha no chão, hein? Racha no elenco. Eu quero saber o seguinte. O jogador que foi expulso, volta e machuca, ele não pode ser substituído, né? Não pode. Não pode. Sabe o que é isso aí? Alô, 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 tô me ouvindo? Alô, tô me ouvindo? Fala comigo, informação. É, tô diretamente aqui no campo pra mandar uma mensagem pra minha mulher. É o Pio? Quando estava triste com o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção. Amor, solta o solitário para todos os solitários. É a batida. A mensagem foi incrível, mas a batida... Achei que faltou ele se identificar no começo pra pessoa saber quem é o amor certo. Ah, melhor. Você só encontra aqui. Enquanto vamos nessa tentativa de recomeço de partida. Racha foi retirado ali, realmente... Não, ele continua lá. Tá em campo, eu falei. Ele continua lá. Ele foi expulso, ele está machucado. O Racha é o homem. O importante é participar, né? Fez gol, deu assistência, foi expulso, se machucou e continua em quadra. É isso. É o cara que tá criando a história do fute do John. E o Zé tentou, hein? Tentou, eu vi. Gostei, Zé! Eu vi. Vigilumbrei a distância. Black Joe, recomeçando. Toca no Serol, time verde, recuado mais uma vez. Black Joe recebe. Vai tentar o passe, meu Deus, sozinho, meu Deus! O pé direito atrapalhou o esquerdo. Olha lá, olha lá, agora, agora, agora no replay. Confere com a gente no replay. Uma perna atacante, a outra é zagueira. Uma perna atacante, a outra é zagueira. É uma briga forte ali. Você é um jogador de meio de campo, né? Não sabe se atacou, defende. Sim. Ele ficou perdido, a gente entende. Outras tentativas surgirão. Vou te falar, o juiz podia inovar pra ver esse lance e se divertir depois. Meu amigo, enquanto vemos agora, meu Deus do céu, vem chegando. Mais uma tentativa de ataque. Mais uma tentativa de drible. Olha o Piozinho, hein? Ô, louco! Tá valendo tudo isso aí. Vitor Lô ali no meio da treta, rolou um jiu-jitsu, calmou. Eita, o Piozinho gostei. Saiu mostrando o trapézio ali, gritando. Depois de fazer a parte romântica ali para a sua digníssima. Verdade. Ele mostrando raça. Mais um ataque, será o zira, recebe na direita. Tem jogador solo por ali, ele tentou. Direto pro gol, tinha um dois na área. Cinco minutos, hein? Tem cinco minutos pra tentar uma virada histórica aí o time branco. Cinco minutos é a tentativa. Fute do John em sua primeira edição. Oferecimento JohnBet.com Pra que só se divertir, se você também pode ganhar. Paga, John! E a tentativa de chute na distância, mais uma vez, é ele. Racha! Olha a chegada! É ele! Ele está chegando, fez o corte por dentro, sobrou pro cero. Oh, meu Deus! Paparam! E aí quase tiraram a calça do Caio Lô, né? Momento que o Brasil inteiro queria assistir. Mas infelizmente ele conseguiu ficar em pé. Olha o passe! Toma! Gol! Comemora no Love! Ele também garante o seu quarto gol! O amor está no ar! Love is in the air. John Love! O atacante do amor deixa mais um e vai pra comemoração ali com a senhorita Vlogs. O nosso fenômeno invertido sai na passada de jogador. Olha lá, olha lá. Troca aquela bitoquinha na grave. E o Serol não quer que a família brasileira veja esse tipo de coisa, hein? John Vlog! O Serol se posicionou diretamente em frente à câmera pra garantir, né? A live não é 18 mais, então o Serol, né? Bem posicionado. E olha o Boquinha, trocou de time. Boca de 0,9 troca de time na primeira oportunidade quase guarda. Ih! O Boca troca de time, mas não troca. Boquinha! O Boca! Toca no Boquinha! Não, mas peraí. Ele está brigando pela artilharia da noite. Ele está brigando. Dois jogadores com quatro gols nesse momento. Temos John Love e Serolzeira. Tem um a mais no verde. Eu acho que Boca de 0,9 é o impostor, hein? Vai ser expulso da nave. Ô, meu Deus, que tentativa, Markov. Eu acho que tem um a mais no verde mesmo. Eu acho que tem um a mais. Eu acho que está chegando por lá. Tem, tem, tem. Professor, não tem não? Um a mais no verde? Boca de 0,9 é o impostor. Temos dois aqui. Temos, temos seis. Quatro jogadores ali. Ah, entrou um a mais no branco também? Entrou um a mais. Agora o contingente aumenta. Reta final da partida. Rapaz, o jogo já estava nessa qualidade espetacular. Com cinco de cada lado, agora com menos espaço. Menos espaço enquanto temos ele. Caio, Lô. Caio. Célio, 9. Ele sabe o que faz. Célio, 9 agora faz o passe lá na frente. Gério recebe. Tentou aquela trivelada. Será o receber o meu amigo do céu? Foi para Londê. Oferecimento, Hospital Fofoca. Há 45 anos cuidando da sua vida. Mais uma tentativa. Será o zero recebe pelo meio. Olha o chute. Nem sei em quem bateu agora. Também não faço ideia. Olha o moleque, Tio. Vai, moleque, Tio. Boa bola. Moleque, Tio. Já fez o passe. Gério no meio de dois. Bola interceptada. Quem chegou por ali foi Boca de 0,9. Bate na massa. Carretilha, Caio. Carretilha, Caio. Vai para cima, Boquinha. Vai para cima. Janta ele, Boquinha. Que futebol. Ih. Futebol adulto do Caio, hein. Recebeu, deu o tapa e saiu. Troca de pão. Aí, Pio. Que isso. O Piozera lambretou. Aí. Até o juiz entrou na brincadeira, hein. O árbitro está lá, mano. Vamos, moleque, Tio. Recebe. Agora na tentativa acelerada, ele vem para o meio. Quarto primeiro, quarto segundo. Acabou sendo interceptado. O Racha vai correr, puxar para o lado e chutar. Porque ele é gênico. Ele vai correr. Puxou para o lado. Sobrou para o Boca. O Boca na frente do gol. Não foi, Fominha fez o passe, mas o Racha perde o gol. Fica difícil assim, foi. Vai, John. Vai, John. Bicicleta, John. Ai. Errou. A bola que veio errada, hein. A bola veio ruim ali. Ah, a carretilha do Pio. Olha isso. Que isso, hein. Markov voltou ali. Markov não está mais com frio, né? Não está. Ele está coberto de razão agora. Assim complica. Mais uma chegada. É ele, Cascão. Fez o passe na direita. É o Racha quem recebe. Prefere tocar na frente. Boca de 0,9 sozinho pedindo bola. Só ele, o árbitro. Só ele, o árbitro. Porque às vezes o Boca erra, o árbitro está ali para dar uma cobertura, né? Claro. Boca vem para cima. Tenta buscar a jantada. Chute na distância. Passa em profundidade. Moleque de um mais uma vez. Será o passa. Lá do outro lado tem o Pio. Vem chegando ele. CL9. Já faz o drible no meio. O passe foi bom. Passou no meio de dois. No famoso deixa que eu deixo. Vem para a lateral, John. John Love. Bate a lateral em profundidade. É Cascão que recebe. Levantou a cabeça. Viu quem está lá. Ele viu quem está lá. Fez o passe na invertida. Arracha. Cadê o Boquinha? Toca no Boquinha. Vai, Boquinha. Cadê o chute, Boquinha? Meu Deus do céu, Boquinha. Pénalty. Ele deu falta. E, Murilão, último lance do jogo, hein? 40 minutos do segundo tempo. Falta na entrada da área. Oportunidade para o Boca se consagrar. Áreas dramáticos ali. Eu vi dentro da área. Vai ter que ir para o VAR, então. Eu vi dentro da área. Não, essa não dá para roubar. Foi muito fora. Não dá? Tá bom. Não, muito. Olha lá. Ele vai tentar. Ah, ele deu cinco. É a quinta falta? Está no mais dez. Shurout? Ele falou mais dez. Mais dez. Ele deu dez de acréscimo? Dez de acréscimo. Ele está maluco. Foi pênalti. Enlouqueceu. Foi pênalti porque, na sequência, nesse foot, existe foot set. Não, é shurout. Shurout do Boca. Por favor, deixa a gente ver um shurout do Boca. A gente tem que entender que, nesse, a partir da quinta, a falta é pênalti. Ah, é? É. A partir da quinta, lá vem ele. Toma a distância. Boca de zero, nove. Vai ser shurout. Vai ser shurout. Vai ser shurout do Boca. Ele tem que conduzir a bola. É muito mais legal. Ele vai ter que conduzir. Vai ter que buscar espaço para cima do goleiro. Nesse momento, você pode apostar e não se o Boca chega até a área com a bola ou não. O Brasil está com ele. Boca de zero, nove, para fazer o quarto gol do time branco. Na verdade, o sétimo do time verde. Cada hora ele está num time. Eu fico perdido. A torcida vai ao delírio. O chat da live do John agora vai botando a fé. Vai amando energia positiva. Boca de zero, nove. Pedala para a direita. Pedala para a esquerda. Pedalou demais. Foi pênalti. Descaradamente pênalti. A Boca de zero, nove, jogado ao chão. Foi pênalti. Tem que marcar. O árbitro está sendo excepcional nessa partida. Não tem o que falar. Folha está sem palavras. Ele foi bajulado. Todo mundo... Ele pedalou. Ele cortou. Olha isso. Esse toque do pé ali. Não tem como, Folha. Vou te falar, viu? Vou te falar. Depois dessa pedalada, o Tour de France não tem mais graça. Não tem mais. Olha lá. Olha isso. O toque do balde fez a diferença para o jogador cair. Não teve o pênalti. Deu continuidade. Ou se teve, eu acabei nem vendo. É que foi pênalti, mas o Boquinha estava com 9,99 de lag, entendeu? Estava lagado. Aí tomou o toque e só foi cair lá na frente. Aí complicou o Boca. Perdi uma oportunidade, talvez a única dele. Vamos até 50. O juiz deu 10 minutos de acréscimo. Vem chegando o Vitor Lô. Faz o passe para o Boca. Boca no meio de 2. Cortou para a direita de novo. Opa! A bola não saiu, hein? Joga! A bola não saiu. O juiz mandou continuar. Vitor Lô recebe. Tocou para o Boca de novo. Para fora! Boca de 0. Deixa eu ver. Escorrega 2. Vai 5. Vai 14. É 52 fatorial. Boca de 0, 52. Zero gols. 52 tentativas e 112 desistências. O Boca está sendo um meme puro. Cai sozinho. Parece que tem alguém empurrando ele sempre, né? Eu falei, John. Quando ele está sozinho, parece que ele está marcado. Impressionante. É foda. Ele vai correndo para frente e já caindo. Eu acho que é a natureza. Ah, é. A natureza entende a habilidade de Boca. Olha isso. Olha essa habilidade. Olha esse corte. Sozinho. Olha esse 1, 2. Ele acabou. Ele lembra muito um Gulliver jogando bola, né? Pezinho travado, estático na base. E vou... Opa! Tentou ali, marcação serrada de Boca. A malemolência de um cabo de vassoura ali, o do Boca, para o chute. Mano. Alguém podia ir lá agredir ele, né? E lá vai tentativa mais uma vez da frente. Ah, aí não pode. Acabou perdendo. 1x1 versus o goleiro, time de branco, acabou não sendo... E o Zé? Olha o Zé. Abre o sorriso, Zé. Você está na graça. O Zé, defesaça, hein? O Zé, você não pode pular que você sai do quadro, Zé. A câmera só pega 4 metros de altura. E olha a tentativa de saída do verde. Racha recebe no meio de 3. Deu aquela acelerada. Zeralzeira vem. Ele consegue cortar para o meio. Fez o passe. Boca de 0,9 na marcação. Não foi nada. Voadora que voa, Boca. Gostei. Gostei. Impulsivo. Gostei no balde. Impulsivo. Boca de 0,9. Meu Deus do céu, lá do outro lado é dele. Gol. Nós que está, manda o reverse. Põe isso no replay para você ver se não parece que ele está indo para frente. Fala para eles. Nós que está. Olha lá. Na corredia, é nós que está, garante o seu carimba. Olha o replay. Confira o lance. 6x4. Para o verde. Fora os ameaços. Fora os gols do Boca, né? Fora o show. Olha lá. Ah, eu achei que ia ter o replay invertido para ver se parece que ele está indo para frente. Vai ter? Vai ter. Olha lá. Agora, replay normal. Agora, olha lá. Olha lá. Que isso. Espetáculo. A produção de alto nível, nem a Copa do Mundo teve uma qualidade tão alta como essa. Copa do Mundo de peteca. Ah, perfeito. Vamos embora. A qualidade do futebol a gente também sabe que não foi nesse nível todo, né? Ah, com certeza. A gente sabe. Reta final, últimos cinco minutos dessa partida. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Balde já chega para atirar. Vemos a saída ali pela esquerda. CL9. Faz o passo para o Moleque Joe. Moleque Joe já tenta. É o Cascão, hein? Chegou na apertância. Boca de 0,9 estava deitado. Faz o passo de calcanhar para o Cascão. Meu Deus, não devolveu. O Racha pegou a bola agora quase... Boca de 0,9 estava deitado no ataque. É, o Boca mostrando que essa questão do gol não afeta ele, né? Segue jogando seu futebol normal. Aí não. Aí o Cascão tirou o gol do Boca. Aí é um cartão, né? E os caras se lesionaram do mesmo time no lance do gol. Aí é um cartão, né? Estou preocupado com a chuteira. Tomara que não tenha acontecido nada com ela. É só para contextualizar. A chuteira na qual o Cascão está se utilizando. É a de Luiz Paulo Folha guardada na motilha. O Boca não quis saber. Deu uma voadora. Roubou meu gol, toma uma voadora. E se machucou, né? Obviamente. Ele veio na agressividade. Não tinha o que fazer. Momento catastrófico ali. Boca saiu no pulinho do Tamanduá Bandeira. Isso aí é o puro suco do futebol, Murilo. Puro suco. Imagens serão guardadas para a posteridade. O que a nossa produção está dando risada é brincadeira. O que a nossa produção vai produzir de meme... Pessoal, professor, é melhor acabar, hein? O pessoal está começando a se machucar. Olha lá. É um caído de um lado, outro caído do outro. E o Serol está voltando de lesão, hein? Serol voltando de lesão. Já se levantou por ali. Goleiro Zé vai fazer a reposição de bola. Minutos finais. Olha... O que é isso? Opa, vai ter cartão, hein? Boca parece que estava se despindo ali no meio do campo. O Boca se despiu no meio do campo. O Boca arrancou o short dele. Isso é muito perigoso para os adversários. E o professor tentou mandar um Deverson ali, né? Tomou um tapa do Boca e caiu ali, a mão na coluna. Sentiu, hein? Lá vem Boquinha. Boquinha sabia que o problema dele era o short. Era o short que estava pesando ele. Tento cuidado, nós que estamos cuidados. Olha isso. Olha lá. Não dá, cara. Sem condição, sem condição. Sem condição, Boca de 09. Olha, tenho que elogiar a produção, mas já fica a dica para o John. No próximo tem que ter uma câmera a mais para comprar o Boca o tempo inteiro. Isso, por favor. Se pudesse ter uma live separada, de momento só do Boca. Olha a tentativa de ataque de letra. O Zé tira. Não quis graça. Recomeça. Cascão. Já busca o passe. Eu estou ouvindo ele gritando. Eu estou ouvindo ele gritando eu. Vai. O John faz a trivelinha. Acho que não é isso. Nós que está. Tira a graça. Vai tentar o chute na distância. Bolão. Bolão. José. Ele apontou para o céu, hein? O árbitro apontou para o céu. Não sei o que ele marcou. Lua. É, é. Ele marcou a lua. O pessoal do terceiro andar está comemorando. Ele falou ali. Estamos juntos. Marcou a lua. Já teve aquele... De primeira. De primeira racha. É o momento. É o momento. O Boca está na frente do gol. Meu Deus do céu, racha. Que tapa, hein? Faltou o passe. Vamos na tentativa do Branco mais uma vez. Minutos finais. O Branco vai tentando fazer quatro gols na sequência para ultrapassar. O que não fez. O Caio Lou cansou, hein? Essa mãozinha no quadril é a típica... Ih, olha o piozinho. E é do joelho, é fadiga. Não, essa aí é... Mas é fadiga, é fadiga, cansaço de craque. Ah, do quadril. O Serol Zé lá na frente do gol tentando fazer o seu quinto. Meu Deus do céu. É o Zé. Tirou o brilho. O Zé intercepta a possibilidade do quinto gol. Sentiu, hein? Serol também já com a mão ali na canela. Serol que está usando uma palmilha especial para evitar canelite. Difícil. Fica aí para quem falou que aqui não tinha informação. Lá vem o Boquinha. Meu Deus do céu. Dá nele bola. Meu Deus do céu. A gente tenta. Eita chapéu. Ei! Foi no irmão do professor, né? Foi no irmão do professor. Vai tomar um vermelho e uma banda. Vai tomar um vermelho e uma banda ao mesmo tempo. Será que pegou mesmo? Parece que pegou, hein? Vamos ver. Vamos ficar no aguardo agora. Momentos tensos. E o professor fala, levanta logo. Vai, vai, vai. O Cascão está no chão. Boquinha fez um corta-luz ali, imaginando que a bola poderia passar direto. Nossa! Não pegou, hein? E olha como ele olha para o irmão. Ele olha para o irmão para saber se vai dar ou não. Olha lá. Ei! É muito craque. Cascão, craque de bola. Cascão sabe o que faz, né? Vai fazendo o uso da arbitragem a seu favor. Craque de bola. Que ração folia? Agora são exatamente meia-noite e um. Meia-noite e um para você que acompanha a rádio. Fute do John. Melhor você só encontra aqui enquanto temos bola ali pelo meio. Olha o Cascão tocando. Tocou na esquerda. Menino Vitor Lula vai chegando na frente do gol. Vai tentando buscar pela direita. Ele corta pela direita. Dá uma segurada pelo centro. Ele já tocou de novo. Boquinha! Boquinha, não! Ele roubou o gol do Cascão. O que aconteceu ali, folha? O Boca acabou perdendo a chance clara debaixo da trave. E tem mais uma chance e perde de novo, hein? E o balde não facilita. O Racha vai lá e garante mais. Um gol para a Kimi Verde. Time Verde. Sete. Time Branco. Quatro. Para você que nos acompanha, não esqueça. Esse é um oferecimento de John Badge. Para que só se divertir se você também pode ganhar? JohnBatge.com. Paga, John. Burilo. Oi. Informação. Informação. Luiz Paulo Folha. A cada hora nos Estados Unidos passam-se 60 minutos. Importantíssimo em momentos como esse. Vemos o Racha ali. Pouca comemoração porque sabe que já está 8 a 4. Lá vem chegando ele de novo. Cascão faz o passe. Interceptado pelo Serol. Serol tentou buscar uma caneta. Piozinho vem por ali. A briga entre. Clima de tesão entre os brothers, hein? É, e agora é o momento do Piozinho pedir a bola, dar uma carretilha no Serol e criar confusão, né? A gente quer ver treta. Já tem Gélio. Gélio tocando a bola de novo. Verde vem para pressionar. Cascão já se utiliza do corpo. Ele sabe que o Boca de 0,9 está lá na frente. O juiz não marcou nada. Porém, com o trutor, vem tretando a galera e levanta o braço. O juizão deu 10 de acréscimo. Já estamos com 51 jogados, hein? Ele deu mais um minuto porque o irmão dele foi agredido. Lá vem Piozinho na frente do gol. Tentou buscar o drible. Acabou voltando. Recua. Tenta mais uma vez. Tenta a terceira tentativa. Vambora, Piozinho. Lep do Fraga, do Céu. Lep do Pimpom. Caminhando, cantando, seguindo a canção. Somos todos amigos. Braços azul. Não. Vem tentando a bola de novo. Racha. Tentou buscar ele para cima do Serol. O Serol intercepta. Tem um jogador de cada lado. Ele tenta buscar o passe. Não consegue. Já veio ali na direita. Prefiro tentar buscar o elástico. Não conseguiu. Vai, John. Toruló faz o passe. John Vlock se vem chegando. Ele faz o passe para a Boca de 0,9. Opa! Boca, pênalti! Achei que foi mão do Boca. Foi pênalti! Achei que o Boca deu um tapa na bola ali. A gente está tentando ajudar o Juiz. O Juiz não está ajudando a gente. O Boca também não está se ajudando agora. Levanta, Boca! Boca de 0,9. Enquanto mais uma vez, o time verde vem chegando para tentar garantir o nono gol. Está complicada a situação. O Racha vem na distância. Olha o chute. Bela em cima da Fesa. Mais um golaço! Quantos gols, Racha? Quatro. Quatro gols. Racha brigando pela liderança junto com o John Vlogs e o Searol, o famoso cigarro sol. Se iguala aos artilheiros da noite, o Racha com seu quarto gol na sua especialidade. O chute de longa de média distância. É uma bela esse matijo lá da famosa catapimba dele. Enquanto ficamos de olho. Mais um minuto de acréscimo. Um minuto de acréscimo. Um minuto de acréscimo enquanto o John sentiu. Vemos ali na comemoração de Racha no seu quarto gol. O John sentiu a panturrilha da coxa esquerda. E parece que o externo ali, transversal, também teve uma dificuldade. Lá vem Boquinha. Boquinha limpando todo mundo pelo meio do caminho. Quem me explica como é que foi gol do verde e saída de bola do verde também? Eu também não entendi, mas vambora. E olha só, Boquinha. A gente ficou tanto tempo no replay que já pode ter dado continuidade. Boca recebe a tentativa. Cortou para o meio. Boca de 0,9. Meu Deus do céu, ninguém deixa o garoto brilhar. Eu, se fosse o Piozinho, aproveitava esse momento e levantava o Boca. Tentativa de cabeçada para o Racha garantir o seu quinto gol. Quem sabe, saiu na frente na artilharia da disputa. Situação complicada. Jogo, realmente chega a momentos dramáticos na sua reta final. Que isso. Aí o Piozinho está reclamando com razão, hein? Passou sozinho. Pio, vem. Vem, Boca. O Boca deu uma matada ali de falo. O Caio Lô está rindo. O Boca matou a bola no falo. Olha o gol do Boca, não, Balde. O Balde está tentando. Ele falou que hoje o trabalho dele é não tomar o gol dele. De Boca de 0,9. Lá vem ele, Racha. Pode pisar a bola. Ele preferiu ir lá para o outro lado. Ele já sentiu que quer o quinto gol. Ele quer garantir. A sua artilharia tentou direto. Acabou não conseguindo. Na cabeça do Boca? Na cabeça do Boca? A Boca. Boca faltou esforço. Preguiça do Boca de jogar bola também, hein? Faltou esforço. O time branco está cansado. O time branco está cansado, Vitor Lô. Não, quem estava ali. Markov? Foi nada, foi nada. Agora sim, Vitor Lô recebe. Opa, tentou buscar a canetinha. Acabou sendo interceptado. Ser alzeira, joga pelo meio. Também foi cortado. Ele conseguiu continuar. Deu continuidade. Achando que é futebol americano. O passe é dado lá na frente. Olha a tentativa. Meu Deus! E olha o goleiro. Zé vem para o ataque. Zé falou que se não tomar atitude não vai ter mais gol. John Corta pelo centro. Dá no Zé. Olha o passe. O passe foi bom. Interceptado. Avançou. O Boquinha está tentando. O Zé está por lá. Faz o passe, Boca. Ele está na frente. Racha faz o passe. Boca não! Ergue o braço. Aponta o centro de campo na última tentativa. Boca de 0,9. Ele não conseguiu efetuar o Uou. O que aconteceu, Foca? Inexplicável, né? Folha, Folha. Entrevista com a tropa. O Boca teve a oportunidade. Acabou desperdiçando. Eu vou para a quadra. Folhinha indo direto para a quadra. Você que nos acompanha. Ele perninha arcada de quem sabe jogar bola. Mas só perninha arcada. Faltou o sabe jogar bola. Enquanto acompanhamos ali tem jogador. Por favor, entrando em contato direto com o Samu. Enquanto o Folha está chegando no campo. Para trazer as entrevistas. Nós que tal está por ali, Ibaldi. Markov, Boca de 0,9. Jogando longe o Colete. O Colete deu azar. Ele que é um jogador excepcional. Murilo! Fala comigo, Luiz Paulo Folha. Direto do gramado. Espera aí, eu estou com a Boca. Boca! Por favor, Boca! Uma palavra, Boca! Por favor, Boca! O craque, né? Temos que falar primeiro com o Boca. Vem cá, Boca. Boca, o que aconteceu? A gente acompanhou. Você teve algumas oportunidades. Mas, infelizmente, hoje a bola parecia que não estava entrando. Sim. Eu estou completamente chateado. Não consigo encaixar nenhum gol hoje. Não vou culpar o meu time. Vou me culpar, tá? Porque eu tive diversas chances. Troquei de time. Fui para o meu time. Mas nada estava dando certo hoje. Então eu descobri que o problema hoje era eu. E vamos tentar fazer alguma próxima. Estou completamente chateado. Eu vou chegar em casa. Vou tentar chorar e assistir os vídeos, né? Mas, pera aí. Eu não vou perguntar que vídeo, não. Eu ia perguntar, mas melhor não. Boca, humildade é importante reconhecer. Mas qual é o caminho agora para dar a volta por cima? Treinar. Mas eu vou falar. A culpa não foi só minha também, não. Sabe por quê, mano? O time tentou. Mas faltou alguma coisa ali do meu time para tentar, tá? Sabe? A bola estava vindo quadrada? Estava vindo muito rápido. Não estava vindo ao meu alcance. Mas está aí. Dá um recado para a galera de casa. Rapaziada, quem estava torcendo por mim para eu fazer gol, que eu prometi gol para minha mãe, para todo mundo. Diz como não foi. Eu não consegui fazer gol para mim. Imagina eu para vocês. Então, foi mal, mas vamos tentar na próxima. Valeu, Boquinha. Vamos falar com o John. Se de um lado o artilheiro zerado, do outro lado um dos artilheiros da noite. John, para quem falou que não sabia jogar, foi bem demais. Rapaz, eu acho que foi sorte, viu? Que eu não sei jogar, não. Mas estamos indo, né? Estamos indo. Meu goleirão aqui também jogou demais. O homem representou esse goleiro. É o jogador de basquete, né? Vem cá, né? Rapaz, com goleiro desse. Goleiro desse no meu time, a gente não tomava nem gol direito, pô. Primeira vez, né? Tem que passar uma boa impressão. Agora a segunda pode sair de todo jeito. Agora aproveita e já pede o contrato. Já fecha o fixo. Olha o homem, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Veio pronto. Lá vem bomba, hein? Não vou falar muito não, mas deixa o homem ali. Deixa o homem ali. Vamos puxar para aquela galera também? Vamos, vamos, vamos. Não, todo mundo cansou. Futebol acabou. O pessoal cansou. Vamos ver se a produção consegue? Está tudo certo. Consegue. O pessoal está pronto para tudo. Vamos falar com o moleque Joe? Aqui, ó. Alguém tem... Ô, Boca, vai buscar seu short. Vamos falar aqui. Você não deu entrevista no meio do jogo. Eu vi que uma hora você foi falar com a câmera. Aproveita, manda seu recadinho. Ah, legal pra caramba. Vamos... Não, estou brincando. Achei mais legal do que... Não tenho o que falar. Não vou ganhar. Pode falar, tudo bem. É só uma piada entre a gente. Ah, não fiz nenhum gol, mano. Acho que eu joguei mal hoje. Foi mal, rapaziada, que estava torcendo por mim. Agora, o que você... Vou pedir um comentário sobre o desempenho do Boca, né? Que foi um grande espetáculo hoje. Foi maravilhoso. Eu acho que se ele quisesse errar tanto, ele não conseguiria. Alguém, por favor, faz um edit de todos os chutes que ele deu e depois me marca lá, por favor, porque eu quero muito ver isso, mano. Espetáculo. Vamos falar com o moleque Joe? Que o moleque Joe não falou no intervalo com a gente. Mala. É mala, né? Mas vai falar agora. Moleque Joe, jogou nos dois lados, trocou de time. O que funcionou no primeiro time que não funcionou no segundo? Quero críticas, farpas. Eu acho que no segundo time não funcionou nada. Estou brincando. Acho que entrou muita gente na quadra e ficou aquela loucura. Mas deu bom, jogo bom. Deu bom. Time bom. Por hoje é só, pessoal. Vamos procurar os outros artilheiros da noite. Cadê o Racha? O Racha foi tomar banho? Não, vem cá, Racha. Ô, Racha, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Racha, você que não sabia que era amistoso, jogou final de Champions League aqui hoje. Quatro gols, um dos artilheiros da noite, Racha. Você veio preparado e focado. Fisicamente, bem. Dentro do jogo, raça. O UFC, bem, né? Irmão, aqui não tem essa brincadeira não, mano. Aqui o chicota e estrala. Tá ligado? Passou, pai, do joelho pra baixo, canela. Eu levantei um cinco aí, viu, viado? Do joelho pra baixo, realmente é canela. É, do joelho pra baixo é canela mesmo. Só dou na canela. Depois eu vou te mandar um livro de biologia. Ô, Racha, deixa eu te fazer uma pergunta. É a primeira vez que eu vejo um jogador que deu assistência, fez gol, foi expulso, voltou pra campo e se lesionou. Como que é essa sensação? E continuou. Ah, pai. Tô bem, eu fui bem com a minha nota. Murilo, temos a nota oficial do Racha? Nota oficial no sofá score dele foi 6.8. 6.8. Foi bem. Tá bom. Tá bem, tá bem. Cara, é isso, é treinar. O pai tá treinando pra caralho. O homem tá correndo igual jato e batendo também. Se prepara que vai vir coisa boa pela frente. Vai vir coisa boa, mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que vai ser leiloado, é isso? Vai rolar? Dá uma olhada aqui, ó. Tem como pegar o nome também? Porque olha só, tem um nome aqui, ó. Boca de 09. Ele que resolveu-se, no momento de, né, trazer a transmissão um pouco mais romântica. Tirou a roupa em quadra e seu short tá aqui. Ô, Serol, vem cá, você que foi o outro artilheiro da noite, quatro gols também. O time branco aqui no segundo jogo não foi legal, né? O Boca no time atrapalhou muito no começo? Ah, a gente sabe que o Boca é mais pela resenha, né? Porque ele é hypado, porque senão a gente nunca, de forma alguma... Nem amigo era? Nem amigo, não. Amizade, se eu botar um amigo desse pra jogar, eu tô sendo um inimigo de mim mesmo. Tá ligado? Então, eu tenho que ser sempre o melhor amigo. Então, se ele não fosse hypado, não jogaria de jeito nenhum. Mas a gente veio pra se divertir, veio pra brincar, veio pra gente resenhar. Então, teve um show de horrores. Você... Vão me dar uma nota também, não? Murilo! Murilo foi embora. Murilo é o seguinte. Tô aqui, tô aqui. Tá aí? Nota do Serol. Cara, no Sofara Score aqui, eles começaram a falar muito sobre a parte dos gols. Mas devido à derrota, a nota do Serolzera berou ali em torno de 5.5. 5.5, eu discordo. Acho que sua nota deveria ser mais alta, mas aí... É, ele não entende bola, né? Ele é narrador, então não tem como nem dar nota, né? Exatamente. Mas tudo bem. Obrigado, hein, Murilo? Eu vou lembrar disso quarta-feira, quando você pedir toca pra mim. Perfeito. Acabando a amizade de todo mundo, os times acabaram. Nota 10, nota 10, nota 10. Mudou a nota, de repente, Serol. Jogador excepcional. Serol, algum gol dedicado pra alguém especial? Não, brincadeira. Dedicado pro meu amorzinho, que tá ali sentado, vai dar um sorrisinho. Não sorri, não, amor. Hoje tem. Vamos continuar. Entrevistar agora o professor. Vem cá, professor. Não, sem camisa pra aumentar a audiência, por favor. Que isso, espetáculo, que isso, hein? Um ótimo jogo. Eu tentei de tudo pro Boca fazer um gol, gente. Eu tentei! Gente, eu fiz de tudo, mas o Boca não dá. O Boca não dá. Próximo jogo, o Boca vai ter que ser meu auxiliar. Professor, atuação impecável na arbitragem. Tem, claro, sempre vai ter aquele bafafá, aquele burburinho, mas isso é normal da profissão. Agora, quero que você comente os dois gols. Então, assim, eu tô aqui mais pra ensinar como dar um tapa na bola, gente. Tratar com carinho, só chapar, e nem isso. Eles tão conseguindo fazer, maluco, bizarro. 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 E é isso que é o futebol do John, um pouco de bizarríssimo. Murilo, tá lá ainda? Tô aqui. Então vai, Murilão. Eu vou voltar enquanto eu vou procurar mais alguém pra falar com a gente. Fica na busca, família. Agradecendo já vocês. Desculpa a brincadeira, desculpa a perturbação. Realmente, a ideia aqui é ser entretenimento pra vocês. Primeira edição do Fute do John. Eu sou o Murilo Show, vi que a galera tá perguntando no chat. Quem estava do meu lado, o Luiz Paulo Folha. Você pode procurar nas redes sociais, Murilo Show e Luiz Paulo Folha. A gente tá no aguardo, porque o Folhinha ainda tá ali no meio da galera, aquela resenha futebolística, aquela boleiragem final ali, aquela troca de ideias. Ele tá tentando caçar mais alguém pra trocar uma ideia. Não esquece. Não sei se, acredito eu que todos os cupons tenham sido resgatados. Mas já entra lá, ó, na johnbet.com pra você poder fazer o seu cadastro. Porque o John tá sempre soltando esses cuponzinhos, esses códigos brabos, pra vocês poderem pegar uma graninha sem ter que fazer depósito. Fechou? E aí você tem que aproveitar esse momento pra olhar no fundo dos olhos dele e falar Pagadion. Fala comigo, Folhinha, quem tá aí com você? Murilão? Oi. Tá na escuta? Positivo. Vamos agora acompanhar os melhores momentos dessa partida. Dois jogos diferentes, dois jogos distintos, muitos gols e momentos do Boca aí que vão ficar pra história. Você aproveita, já clipa e marca a galera na rede social. Valeu. Vamos aí, melhores momentos. O Boca entrega um colete. Maravilha. Que beleza. Ali sabia. Ali soube trocar colete e entrar em campo. É um jogador que o time, a torcida vibra quando sai de campo, né, o Boca? É incrível. Esse cara é incrível. Chate, vou puxar vocês aqui no meu celular, porque olha só, que resenha do caramba. Vocês curtiram? Vocês curtiram? Eu sou suspeito pra falar, né? Os casters pra mim foram o melhor, né, mano? E anima a gente ali. Dá pra gente escutar ali vocês. E eu gostei, mas o que foi mais legal foi isso. A produção ter colocado um PA, porque além de animar vocês, a gente consegue ter essa comunicação com vocês. Isso pra mim foi absolutamente especial. A melhor coisa. Tem hora que vocês vão indo e a pessoa anima, sabe? Bom de verdade. Negócio bom. Boca não animou uma vez, né? Impressionante. A gente tentou. Fizemos nossa parte. Isso ninguém pode negar. Alérgico a redes, o Boca. Alérgico, alérgico. Rapaziada, queria dizer pra vocês que a gente tá querendo fazer isso todo mês com essa equipe maravilhosa. Obrigado, Murilo, por ter colado. Tamo junto, irmão. Pode contar com a gente. Prazer. Por estar aqui com a gente. Sério mesmo. Sem vocês, isso não teria sido desse jeito tão incrível. E essa equipe aí, muito obrigado. Todo aí que tá por trás. A galera toda. Vocês não tem noção da equipe que foi isso aqui. A galera montando tudo. Tem quatro, cinco computadores. E como eu disse pra vocês, a gente tá querendo evoluir cada vez mais os IRL. Fazer uns projetos junto com outros streamers. Crescer a nossa comunidade. Também abrangir pra outra galera. Pra ter a oportunidade de todo mundo se divertir. A galera vê outros momentos, às vezes, da gente fora de casa. Dos streamers também, que ficam só jogando fora de casa. Tem vida, né? Mostrar que tem vida, que faz mais coisa. Que a Twitch não é só dentro de casa, né? Hoje em dia a gente sai muito, faz live de tudo, qualquer coisa. E, chat, vamos tentar fazer isso todo mês. Daqui a umas duas, três semanas a gente volta de novo com o fute do John. Muito obrigado, meus casters. Podem encerrar quando vocês quiserem, daquele jeitão.